Hoje é dia 13 de outubro. Nós estamos na sétima sessão do Seminário Internacional Arquivos e Coleções Fotográficas 2022. Nós temos o prazer de receber Tereza Mendes Flores, investigadora principal do Fotoimpulse da Universidade Nova de Lisboa. Eu gostaria de agradecer a Tereza e a todos que estão presentes, a todos os campos que estão presentes. O Marcos, como sempre, vai fazer o nosso mestre de cerimônias e vai apresentar a Tereza. Nós temos aqui também como debatedores o Elf, o professor Elson, a professora Tereza Bandeira de Mello, que o Elson está fazendo um pós-doc com a gente esse ano, e a Tereza é a nossa pesquisadora do Laboia. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e passar a palavra para o Marcos apresentar a Tereza Flores. Bom dia, gente. Também queria agradecer a presença de todos e vou começar aqui a apresentação da Tereza. A Tereza Mendes Flores é historiadora da fotografia e do cinema, investigadora em teoria das mídias tópicas, cultura visual e semiótica. É investigadora titular do Instituto Duíça Nova, da Universidade Nova de Lisboa, doutora em Ciências da Comunicação pela mesma universidade. A sua dissertação explorou as relações entre fotografia e espaço, com o título A Fotografia na Produção do Espaço, uma pesquisa sobre imaginário das vistas de cima na cultura visual ocidental. No ICENOV, no Instituto de Comunicação da Universidade, coordena um grupo de investigação, cultura, mediação e artes, desde 2019, e é coeditora da revista de comunicação e linguagens. Publicou quatro livros, bem como vários capítulos de livro e artigos, em várias revistas acadêmicas. Interessa-se, tem interesses atuais, incluindo gênero e cultura visual, arqueologia das mídias óticas e imersivas, fotografia e cinema em contextos coloniais, nomeadamente no contexto das expedições científicas e estudos de memória. É investigadora principal do projeto de investigação Foto Impulse, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia. É investigadora do projeto Curiositas, um projeto da Fundação também, de 2021, sediado na Universidade de Lusófona, onde leciona arte, cultura e comunicação e fotografia e antropologia na Escola de Comunicação. Tereza, nós agradecemos imensamente a sua participação no nosso seminário e a palavra toda contigo. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, Marcos, por a apresentação. Obrigada, professora Ana Mauado, pela recepção, sempre calorosa e pelo convite para estar com vocês. Para mim é uma honra e vou, já sendo longas, uma vez que houve aqui estes atraços técnicos, passar à minha apresentação. Vamos ver se consigo fazer esta articulação entre o texto e a imagem. Preparei aqui uma coisa um bocadinho ensaística. Mas pronto, vamos lá e vamos conversando. Vou então começar. E pronto, e porquê? Porque nunca sei, nunca sei por onde começar. Os amigos dizem-me para começar pelo princípio. Mas aí a dificuldade é encontrar esse começo. Foi quando? Numa pesquisa anterior sobre fotografias estereoscópicas, quando encontrei uma imagem num arquivo que já tinha visto noutro arquivo, lembrando as deambulações dos arquivos, como as das nossas vidas? Esse encontro permitiu identificar a autoria e a missão específica do álbum da Comissão de Limitação Luso-Belga, pertença do antigo Instituto de Investigação Científica Tropical, à guarda do Arquivo Histórico Ultramarino. Fazendo-me interessar mais sobre essas imagens, aparentemente anódinas, isto é, que se apresentavam como meramente referenciais, como documentos de registro, prova fotográfica da missão Luso-Belga. No Centro Português de Fotografia, as imagens da mesma missão estavam no arquivo pessoal, como imagens privadas entregues, que tinham sido entregues pela família, institucionais e privadas ao mesmo tempo. A classificação do arquivo marcava o nosso olhar. Talvez o começo tenha antes sido, durante as minhas pesquisas, sobre os modos como a fotografia é uma prática do espaço. Não só por representar os lugares, mas por ser uma forma de lhes darmos sentido. Uma forma de habitarmos esses lugares fotografados. Um modo de os colonizarmos? Venho sempre à memória a célula frase de Susan Sontag. Colecionar fotografias é colecionar o mundo. É ter o mundo na mão. Ter o mundo à mão. Pensava aqui em autores como Henri Lefebvre, Michel de Certeau e Martin Heidegger, quando este escreve sobre o significado de habitar. De Certeau está entre os autores que me influenciaram na escrita deste projeto de investigação, sobre cujo começo aqui procuro relatar, por causa das suas histórias espaciais. Não se fotografa sem alguma deambulação. De Certeau não está a falar de fotografia, mas considera o ato de caminhar uma história espacial, uma leitura do espaço, uma espécie de narrativa, nesse percurso, no tempo e no espaço. E, para mim, é também algo parecido, ou que podemos relacionar com a fotografia, porque nesse caminhar, nesse percurso, fotografamos. Por isso me pareceu que as fotografias e os filmes são essas spatial stories, na versão inglesa, e que as imagens que via no arquivo de geodesia, geografia e antropologia do arquivo do Instituto de Investigação Científica Tropical eram também elas Spatial Stories, histórias espaciais. Inspirou-me, de Certeau, a pensar no andar, no caminhar, como um mapa corporal, fotografar como um mapa visual e mental, porque o caminhante que fotografou sabe coisas que quem vê fotografia desconhece. Bem, mas não, não, talvez não tenha sido isto o verdadeiro começo. Isto parece mais relativo a coleções pessoais. E aquele arquivo é institucional, resultante de atividades instruídas por ministros e governantes. Talvez o começo deste projeto, que acabou por se chamar Impulso Fotográfico, tenha sido quando estudei as ortofotos. Fotografias corrigidas, de orto, que estão na base da cartografia de precisão contemporânea, realizadas por institutos geográficos civis e militares. Imagens tecnocientíficas, como se apresentavam aquelas que queríamos estudar. Imagens aéreas, distanciadas, visões panóticas. Não eram assim as imagens das geodesias, geografia e antropologia, não eram aéreas, mas testemunhavam do mesmo impulso mapeador, o mesmo desejo de tudo saber e classificar, de tudo controlar. Porque, sobretudo, as imagens das missões antropológicas que queríamos estudar surgiram num contexto de construção de um atlas geral das colónias e dos projetos de ocupação científica das colónias. Repensando o assunto, talvez todos estes começos estejam ligados, porque um objeto de estudo é esse encontro entre um certo número de objetos e de práticas que nos intrigam e um certo número de perguntas e métodos para encontrar as respostas. No caso das fotografias e também dos filmes, trata-se de conseguirmos olhar e ver. E ir do olhar ao ver depende do que conseguimos saber, que depende do que interrogamos e porquê e como chegamos à resposta. Há coisas que estão escancaradas nas fotografias, outras estão lá mais subtilmente, mas que não sabemos ver. Outras nem sequer estão lá. A fotografia é sempre uma metonímia, uma parte de um grande todo. Qualquer interpretação, seja do que for, exige o que o semiótico americano Charles Sanders-Purse chama de conhecimento colateral do objeto do signo. Bem, agora que já matei o começo, recomecemos. O projeto de investigação, o impulso fotográfico, medindo as colónias e os corpos colonizados, o arquivo fotográfico e filme das missões portuguesas de geografia e antropologia, que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, já aqui foi dito, e cumpro assim também a minha obrigação de divulgação desse apoio, foi um apoio para estudarmos as fotografias e os filmes destas missões de que já falámos. O nosso recorde temporal é entre 1890, porque é a data do primeiro conjunto de fotografias que encontramos nesse arquivo, correspondente à Comissão de Limitação de Fronteiras de Lourenço Marques em Moçambique, e vai até à campanha da Missão Antropológica de Timor, que termina em 1975. Trata-se, em 1975, trata-se de um período longo, atravessa a monarquia, a Primeira República e o regime ditatorial entre 1926 e a instauração do regime democrático em 1974. E, portanto, está hoje este arquivo à guarda da Universidade de Lisboa, que, concretamente, o Museu de História, Natural e Ciência da Rua da Escola Politécnica, aqui em Lisboa, para quem conhece, e onde vamos inaugurar, provável, está previsto para 25 de novembro, a exposição, de que também vos falarei nesta fala. E, portanto, esta exposição estará patente em princípio até maio, e fica aqui o convite para quem puder vir aqui a Lisboa. E é, naturalmente, esta exposição apresenta-se no Museu de História Natural e da Ciência, porque é o detentor desta coleção e, sendo um museu, obviamente, quis acolher aqui a exposição final do projeto. Este projeto conta, ainda, com mais uma instituição participante, que foi o Centro de Investigação Requinte, que é um centro de investigação também da Universidade Nova de Lisboa, mas da Faculdade de Ciências e Tecnologias, e que é especialista em restauro de fotografia antiga, e que, ao longo do projeto, fizeram intervenções em alguns dos álbuns que careciam de restauro. Os materiais em estudo incluem negativos em vidro de diversos formatos, provas em albumina, cianotipias, provas em papel direto, negativos em película de diversos formatos, enfim, uma panóplia de materiais, quer fotográficos, quer relatórios, quer materiais administrativos, documentos jurídicos, que compõem, de facto, aqui um conjunto de materialidades que se interrelacionam. E que integram um conjunto mais vasto de outras missões desta instituição, originária da Comissão de Cartografia, que foi fundada em 1883 pela coroa portuguesa, e que foi fundada, vocacionada para a cartografia colonial, instrumento fundamental para o exercício do poder, que foi sempre um poder armado, mas que se intensificou desde as últimas décadas do século XIX. E isto é importante porque nos dá já o contexto e o ponto de vista deste arquivo, o seu enquadramento. Claro que o começo só se deu mesmo com a equipa multidisciplinar, e vem-a agora, que integrou o projeto, sem o qual nada mesmo nada teria sido feito e teria sido possível. E somos, de facto, um conjunto diversificado, apesar de quase todas pessoas brancas, mas, pronto, historiadores da imagem, historiadores da política colonial, da história colonial, da medicina, da história da medicina, com pessoas do restauro, artistas plásticos e alunos, portanto, podem consultar, cineastas, os nossos consultores, Elizabeth Edwards, Joseph Tonda, Richard Clemson, enfim, os bolseiros e os estagiários, os doutorandos, enfim, e outras pessoas que fomos convidando a participar em projetos específicos ao longo destes já quase 4 anos, porque tivemos uma extensão de tempo por causa da pandemia. Portanto, evidentemente, sem as equipas, as coisas não prosseguem, e temos, por isso, também, a oportunidade de ter tido uma diversidade de trabalhos, alguns dos quais vos vou falar. Então, com o foco, e queria agradecer a todas as pessoas que realmente participaram no projeto e que têm sido a experiência, porque as coisas ainda estão a ser concluídas e o nosso livro final só será publicado durante o próximo ano. Então, com o foco no conceito de práticas da imagem, que dá logo a ideia de que não estamos a falar de imagens acabadas, mas imagens em processo, estamos a falar da situação fotográfica, estamos a falar do momento da sua produção, mas também da circulação, dos usos interpretativos, que chegam até nós e que estão aqui também a interpelar-nos hoje, e, portanto, são imagens em processo também nesse sentido de que chegaram até nós, não é? E interpelam o nosso olhar e convocam também a nossa responsabilidade enquanto observadores. Portanto, estamos a falar, nesta ideia de práticas da imagem, estamos a falar de políticas da imagem. Uma das questões, talvez mais premente, é do caráter colonial do arquivo, com aquela gênese de que já vos falei na Comissão de Cartografia. O que quer dizer o caráter colonial do arquivo? Como se concretiza isto? O que queremos dizer com o ponto de vista colonial? Lembro-me aqui do que diz o W.T. Mitchell sobre o objetivo mais importante da área da cultura visual, que para ele é o de mostrar o ver. Showing, sim, como ele escreve. Mostrar o ver. Fazer ver o modo de ver. Fazer ver como se vê. E isto é um dos nossos objetivos. Isto significa também, portanto, que nem sempre estamos conscientes do nosso modo de ver. que ele é naturalizado ao ponto de se invisibilizar. E que esta naturalização é um processo político que, dizia Mitchell, deve ser interrogado e investigado. Em Portugal discutiu-se, não sei se souberam disso, há dois ou três anos, a criação de um Museu dos Descobrimentos, uma espécie de meca para turistas. Por enquanto, o projeto não avançou, graças à reação de muitos académicos, especialmente historiadores, ativistas e alguns políticos de esquerda, mas temo que seja um projeto que está só à espera da sua oportunidade. Vamos ver. E tentar contestar. Para a maioria, na minha opinião pública, a palavra descobrimentos, desse Museu dos Descobrimentos e dos descobrimentos que aprendemos na escola, confunde-se com a identidade nacional. E, claro, é positiva, refere-se a um período sempre descrito como um período áureo, estarão a falar de Minas Gerais, e é uma palavra que, para a maioria, denota aventura, desejo de conhecimento e de conhecimento do outro, como se tivesse sido um deliberado encontro de culturas. Apresenta-se como, portanto, uma atitude científica perante o mundo, uma atitude de descoberta e de interrogação. Penso que, não me engano, se disser que a maioria das pessoas não pensa que é um termo colonial, que é um termo colonial construído, sobretudo, embora tenha uma longa genealogia, mas construído, sobretudo, como uma operação de propaganda pelo Estado Novo Fascista. é como se a colonialidade estivesse escondida para ficar este termo glorioso que vendemos aos turistas, mas que é também crença interna. Meti conversa com um turista norte-americano numa esplanada sularenga, destas aqui à beira Tejo, que é o rio de Lisboa. Dizia-se entusiasmado com a autenticidade da cidade e achava incrível poder experienciar entrar em monumentos do século XV, tocar em pedras que vêm lá de longe desse tempo dos descobrimentos, dizia-me ele. E dava-me um exemplo do Mosteiro dos Jerónimos. Bem, desenganeio. Certamente restam algumas pedras do século XV ou XVI, mas o Mosteiro dos Jerónimos, na década de 1870, como mostram estas fotografias, estava em ruínas. Como podem ver aqui, à vossa direita, a fotografia de Carlos Relvas, tem aqui esta entrada da fachada lateral onde é hoje o Museu de Marinha, onde se entra para o Museu de Marinha, mas toda a parte traseira estava arrasada e oito anos depois, nesta fotografia que não encontrei o autor e que foi republicada em gravura no jornal O Ocidente, esta relata o desmoronamento total daquela cúpula grandiosa que hoje vemos. Foi tudo reconstituído como a própria narrativa histórica e principalmente pelo Estado Novo e foi reconstituído durante o Estado Novo, tal como os nossos castelos originais. O castelo de Guimarães, fake. O castelo de Leiria, fake. O castelo de São Jorge, fake. Tudo fake para inglês ver. Mas tomemos um exemplo fotográfico do arquivo que estamos a estudar para perceber se algo de semelhante se passa, se há esta também invisibilização do ponto de vista colonial. Bom, aqui estas fotografias não são fake. Elas, não tenho dúvidas, que são autênticas e temos o arquivo a assegurar-nos isso também. A questão não é essa. Pois, aqui está um retrato de grupo de um conjunto de homens que pousam para a foto à volta de uma mesa, dois deles levantados, pousando um pé sobre um caixote, dois sentados, um dos quais com um cinturão de balas à volta da cintura, o outro trazendo um chapéu do tipo que sabemos ser habitual em contexto colonial. A albumina original está colada num cartão onde se identifica o contexto. Não há que enganar, é um contexto colonial. Comissão de Delimitação de Fronteiras de Lourenço Marques, 1890-91 e que tem a legenda Comissão Boé, portanto, dos holandeses. E a fotografia está assinada Andrade Mezena e Serrano. Esta prova em particular está solta, mas existe outra cópia desta fotografia integrada num dos álbuns desta missão. Mas não é esta foto um simples retrato de grupo tão habitual em qualquer contexto? O que é que tem este ponto de vista de especialmente colonial? Será que uma foto, por ser em contexto colonial, tem sempre um ponto de vista colonial? Pensemos neste conjunto de fotos que não estão no nosso arquivo. Trata-se de fotografias que a missionária inglesa da Igreja Batista, a trabalhar no Congo, tirou e divulgou para acusar o regime brutal no Estado Livre do Congo sobre o Leopoldo II da Bélgica, mostrando o resultado das mutilações quando as populações não traziam a quantidade suficiente de borracha que lhes era pedida, ou quando não pagavam os impostos que lhe eram devidos, ou por qualquer outra razão até fútil. Aqui, estas fotografias estão integradas, como podem ver, na versão portuguesa do livro do Marco Twain, Sul do Lóquio do Rei Leopoldo. Temos também um contexto colonial, temos também retratos simples e diretos, neste caso sujeitos africanos negros, sobretudo rapazes, mulheres e crianças. Não temos aqui heróis masculinos e brancos. Portanto, o ponto de vista também se caracteriza pelo assunto, pelo que se mostra e não mostra. Gosto do conceito de enquadramento cinematográfico de André Bazin. Para ele, num jogo de palavras que só funciona em francês, o enquadramento é caixa e cadre. Caxes, esconderijo, cade, quadro, janela. Portanto, temos aqui nesta fotografia também caixa e cadre, como em todas, e o assunto que é explícito é diferente do assunto da anterior. A resposta à pergunta, será que uma foto em contexto colonial tem um ponto de vista colonial? É de certo modo redundante. As fotografias registram sempre, voluntária ou involuntariamente, a situação social e política de que resultam. Sim, o contexto está sempre agarrado às fotos, como que impregnado nelas. mas coisa diferente é dizer que tem um ponto de vista colonialista, pois que, neste caso, as imagens exibem a violência do sistema colonial. São imagens que procuram denunciar. Mas não deixamos de ter, nestas fotos de Alice Harris, evidência das relações de poder intercoloniais em presença, no contexto particular do missionarismo cristão em África, de que ela faz parte. Mesmo sendo uma mulher a fotografar, ela não deixa de estar no lugar social que lhe coube, que é um lugar privilegiado, mas que ela procurou usar eticamente. Existe, portanto, existe, portanto, uma diferença entre contexto e ponto de vista. A fotografia pode ser um meio e foi dos movimentos de libertação e de independência dentro do contexto colonial. Um outro ponto de vista que enquadra assuntos diversos ou os mesmos assuntos de outros modos. Não encontramos fotos críticas ao regime colonial no arquivo do ICT que temos estudado, nem nos filmes. Um arquivo define-se tanto pelo que reúne e preserva quanto pelas suas ausências. Como encontrar estas ausências tornou-se, por isso, para nós, premente. Os contra-arquivos permitem desnaturalizar e... Desculpa. Alguém me estava a telefonar. Os contra-arquivos permitem desnaturalizar e a nossa tarefa de pesquisa passou muito por encontrar as contra-imagens. Voltando a esta foto, que vai estar na nossa exposição, ela exemplifica o retrato diplomático que certifica a presença das comissões europeias lá no meio da África, entre Moçambique e o Transvaal, neste caso, no ato de imposição aos africanos das novas fronteiras que em nada têm em conta as suas comunidades locais. Ou melhor, em que os europeus até disputam essas comunidades locais como mão de obra e fonte de rendimento para pagamento de impostos. Ao exibir-nos esta e outras imagens semelhantes na exposição, surge a questão da reiterada glorificação destes retratados. São sempre, cá estão sempre, os mesmos heróis. Que passo a alguns exemplos de várias missões e também das antropologias já nos anos 40 e portanto com um bocadinho de... com algumas diferenças, mas também dentro da mesma ideia da apresentação dos heróis, não é? Dos agentes, dos fotógrafos, de uma maneira geral, daqueles que detêm o poder de fotografar. Uma das nossas respostas dentro da exposição a este problema está a ser usar a relegendagem. Apresentamos as legendas originais, mas colocamos as nossas legendas que pretendem problematizar o que lá está. Chamamos, por exemplo, a atenção para as formas de composição ou para as funções e também para as funções das imagens. Como o exemplo, aqui passo a ler um exemplo de uma legenda. Estes retratos certificam visualmente a presença europeia, celebram o protagonismo dos retratados, indicado pelas suas poses e posição ao centro do enquadramento e em primeiro plano, contribuindo para legitimar as suas ações e o seu estatuto de heróis europeus. Estão representados na foto em primeiro plano da esquerda para a direita Jan Lutis, secretário, MS Vosch, astrónomo, Jacob Abel Erasmus, chefe de polícia, e G. Jadion von Villits, chefe da comissão. O arquivo documenta bem estes nomes e figuras, ao contrário do que acontece com as centenas de carregadores e trabalhadores africanos, alguns dos quais aqui representados ao fundo da imagem em segundo plano, como podemos bem ver. Ou também, outra legendagem neste exemplo, ainda nos retratos. Retrato de Feira de Andrada ao estilo africanista. Este género de retrato consistia numa forma de apresentação de si em trajes de colonizador de cor clara e chapéu como figura central, ladeada de pessoas deste tipo da cultura local, uma espécie de cor local, muitas vezes até de crianças, como se pode ver no outro retrato do mesmo género dos sargentes da polícia. Se a presença dos chefes dos carregadores pode ser lida como um reconhecimento do trabalho deles, a ausência de identificação pessoal desses carregadores contribui para essa generalização, para essa sua tipificação. apesar do seu anonimato, também fazemos questões nestas nossas legendas, apesar do seu anonimato, em que medida a sua presença fotográfica não é também uma forma de afirmação e de reclamação hoje de um lugar na história, de um reconhecimento. E aqui, atendo bem a várias discussões que fomos tendo ao longo do projeto, nomeadamente com Elizabeth Edwards, sobre a importância de reconhecer estas presenças, estas pessoas que lá estiveram e que também construíram a história dentro das suas situações e isso é importante estudar. Mas, é verdade que, portanto, se num caso tínhamos representações de africanos negros em segundo plano, nem sempre os africanos negros estão em segundo plano. Aqui está outro retrato de um grupo de africanos negros, de trabalhadores na missão liderada por Gaco Coutinho ao distrito do sul do Zambés no início do século XX, uma fotografia da equipa de trabalhadores negros junto ao Marco Giudési que assinala a fronteira. Desta vez, os trabalhadores negros não estão em segundo plano. Estas imagens são muito frequentes neste arquivo das fronteiras. A legenda original, centenas delas, a legenda original, contudo, parece revelar outra preocupação e como podem ver aqui na legenda, a legenda original diz Marco II da fronteira sul do Zumbô. Ao mesmo tempo que há o reconhecimento da presença deste grupo de trabalhadores, existe uma certa secundarização e não podemos dizer que ali estão para dar escala como acontece provavelmente nesta fotografia em que o negro é até o ajudante do fotógrafo, que é o estúdio da Câmara e onde essa é uma das finalidades recorrente também, o dar escala. Na exposição, como nos textos que fomos escrevendo, usamos também legendas para explicitar a relação precisamente entre as imagens e as legendas originais. Existem outras imagens em que as legendas se referem aos sujeitos negros fotografados. Estão em primeiro plano tanto na imagem como no texto. Outro caso. Desapareceu o ponto de vista colonial pelo facto de termos as referências à imagem e ao texto, portanto, a legenda a apontar para aquilo que se vê em primeiro plano. Para percebermos o ponto de vista em qualquer contexto, temos que perguntar quem detém os meios de produção, isto é, quem controla à Câmara o sistema de distribuição e o sistema de distribuição das imagens. Quem detém a Câmara, neste caso, são os colonialistas portugueses. Além disso, estas fotografias não se destinavam aos olhares dos africanos fotografados. As relações de poder em presença são assimétricas e isso tem de ser trazido para a história e para a história que queremos fazer destas imagens. O ato fotográfico, tal como nos retratos dos chefes, pode aqui ser interpretado como uma prática de celebração da presença desses sujeitos. Eu tento sobretudo a vê-las como um enquadramento dos sujeitos no quadro colonial, como um ato simbólico da sua regulação e controle, como uma espécie quase de demonstração, sobretudo para a metrópole, até como ritual de cortesia e boas relações, que também era importante. Parece um mero documento referencial, uma descrição. Aqui está o pessoal da missão, neste caso não os chefes, mas os diversos tipos de trabalhadores. Mas uma fotografia nunca é meramente referencial. Tal como uma frase declarativa nunca é apenas uma afirmação. É um ato declarativo de um sujeito de fala e que age falando, estabelecendo um estado de coisas. Assim também o estatuto referencial das sequências de marcos, aqui um exemplo, sequência de marcos, mas também há sequências de torres, sequências de sinais geodésicos, não se limitam a documentar as atividades da missão, nem a documentar as linhas de fronteiras. Apesar de surgirem com esse estatuto de documento, dentro da própria, dos relatórios, nós encontramos a necessidade de certificar que se esteve lá e qual é a geolocalização. Portanto, há aqui o documentar com esta ideia geopolítica, não é? De intervenção da apropriação. Quando integramos estas práticas fotográficas no contexto político e técnico evidenciado pelos relatórios e documentação escrita dentro do próprio arquivo, percebemos que estas imagens são de facto performativas, elas fazem a fronteira, elas de facto não impedem ninguém que atravesse uma fotografia, não tem esse poder, só as armas, mas são como registros de propriedade. Lembra-me isto um bocadinho aquele quadro do, penso que é do Ian Van Eyck, do casamento do Zeardo em que o quadro é ele próprio uma espécie de instituição do casamento. Serviam por isso de diversos modos para provar a posse das terras e efetivam também ao mesmo tempo a disposição dos próprios africanos. Esta, claro que se deu pelas armas, mas em que a fotografia também foi arma. No projeto encontramos imensas provas do crime, como lhe chama o jovem artista angolano Nekaka Sessa, que convidámos para fazer a sua própria interpretação destas imagens. Nekaka fez esta zine antirracista que aqui vê e que chamou a prova do crime, realçando a violência ocultada pelas imagens. Nós aqui parece que não existe violência, não é? São as tais imagens muito seriais e que são no álbum, até inclusivamente apresentadas serialmente como uma espécie de fronteira imaginária, mas elas são violentas. É preciso saber ver isso. E o Cessa viu isso, o Cessa viu isso imediatamente, aliás. Nekaka fez uma zine antirracista realçando a violência ocultada pelas imagens e usou a sua liberdade criativa para fazer ver as ausências. e aqui é o caso interessante, ele criou heróis também, a importância da afirmação, da tal ressignificação do arquivo. E este é um dos heróis que ele mais trabalhou e quase com que ele se identificou, mas que tinha um problema que é a fotografia original, é esta, também da missão de 1890 e aqui não sei se vocês conseguem ver que tem um carabineiro, não é? Portanto, o rapaz foi acompanhado do guarda, por razões, enfim, estas missões têm essa dimensão armada e militar e aqui o objetivo foi indicar o local da passagem da fronteira que foi decidido ser assinalada por esta pedra. Como vêem aqui, desapareceu o carabineiro num gesto de eliminação dessa mão armada europeia. E, portanto, bom, ele segue por aqui a fora. a versão, eu não tenho aqui imagens já com texto, esta versão original, a versão final tem texto, mas, portanto, a África ele pôs arder, pôs cobras, isto é uma escrita de uma ata, que o paraíso e o trabalho, aqui também o sangue e o trabalho. E, na exposição, vamos também mostrar contradições entre a imagem e os relatórios. Dentro do próprio arquivo, nas imagens como nos relatórios, existem pistas do tal crime que, se conseguirmos olhar, vemos. Como, isto é o Cessa, o Cessa fez depois também uma apresentação numa comunidade que já vamos falar disso, uma comunidade dele, aliás, onde ele pertence à Associação Canto do Curió da Traferia, que é uma cidade do outro lado aqui do Rio Tejo, portanto, na Grande Lisboa. E, um exemplo destas contradições, há muitos, mas realçar um, é, por exemplo, as acusações de preguiça. o relatório do Fernando Andrade diz assim, fala da preguiça, tem isso uma razão de ser, a preguiça dos cafres e o seu egoísmo. O primeiro que seguiu o caminho através do mato à mais pequena pedra, ao menor arbusto ou qualquer árvore caída por terra, rodeia-a para não ter o trabalho de levantar e os que vinham atrás seguiram o seu exemplo. Isto era a propósito dos caminhos serem sinuosos por entre as florestas. E, claro, porque aqui estão as imagens a mostrar quem é que trabalhava. E estes argumentos que vêm longe da preguiça eram para justificar também a violência. A violência porque, dizia Freire de Andrade, só assim é que o preto trabalha. Citando-o, claro. Vamos recuperar, portanto, dos condris dos relatórios neste nosso, nas paredes da exposição as histórias de recrutamentos forçados, das violências e os relatos das fugas dos carregadores. Relatos que aparecem no relatório, claro, em tom crítico, nos relatórios, atravessa todos os relatórios, menos os da antropologia, também surgem casos particulares, relatórios, mas aqui até aos anos 30, em todos os relatórios temos estas descrições de fugas, mas vamos mostrar as fugas como uma forma de resistência, porque houve sempre resistências e guerras aqui fora do foco e fora do campo, com alguns indícios para quem saiba ler, há muitos indícios para quem saiba ver. trazemos por isso também uma parede dedicada, por acaso não pus aqui, dedicada à legislação laboral, legislação laboral pós-escravatura que foi oficialmente abolida em Portugal em 1869 pelo rei Dom Luís I, mas que teve um período de nojo, digamos assim, de adaptação realmente até 1876 e aqui estamos nesta primeira missão em 1890 e toda a legislação vai passar a ser uma legislação que obrigava ao trabalho e há várias peças legislativas que nós vamos também trazer isolando alguns dos casos e portanto tem a ver precisamente com esta ideia da moralização do trabalho, de civilizar pelo trabalho e de libertar pelo trabalho e se bem se recordam esse é o lema Arbeit frei, não é? o trabalho liberta da entrada do campo de concentração de Auschwitz, campos de concentração que estão em preparação aqui também em África. Vamos dar destaque por outro lado isto traz o problema de dar visibilidade embora trazemos contra-arquivos dentro do arquivo é preciso trazer coisas de fora do arquivo não é? Porque os arquivos têm as como vimos as ausências não é? E o seu ponto de vista é marcado por essas ausências e porque a equipa de curadores colaborativos quer muito tal como o CSI sobretudo as pessoas negras que estão a colaborar conosco sair da mesma forma de representação não é? E portanto encontrar os seus próprios heróis. Um deles notoriamente foi este jovem Mário Domingues e vamos ter uma parede da emancipação negra sobretudo neste mesmo período início do século XX até 1926 Mário Domingues foi depois silenciado pela censura fascista que começa nessa altura e portanto a história depois segue outros caminhos mas a resistência ela também continuou e vamos dar aqui destaque ao Mário Domingues este é um trabalho com curadoria de um dos participantes deste coletivo que é o investigador José Luís Garcia e que tem o trabalho de referência sobre Mário Domingues e que recentemente publicou esta capa este livro que tem aqui a capa sobre os escritos do Mário Domingues portanto uma coletânea dos seus escritos onde se destacam coisas que vamos colocar tipo grafite nas paredes da nossa da nossa exposição tais como falar-se de pretos e de brancos implica falar-se de colonização e colonização até hoje ainda não se pode traduzir senão por uma palavra crime e é curioso que o Cessa não conhece obviamente não conheceu nem conhecia o livro passou a conhecer entretanto do Mário Domingues e a primeira coisa que ele diz é também falar de crime ou outra frase há imensas com o chicote numa mão e a aguardante noutra não se consegue civilizar ninguém a pancada e o álcool embrutecem estes procedimentos portanto vamos também atribuir rosto a alguns dos terroristas mencionados nos relatórios terroristas entre aspas para nós como é o caso desta história aqui que podem ler um bocadinho Aniana filho de Maueva não fotografado mas que vamos reencenar através do próprio trabalho do Cessa que também se apropriou desta fotografia para destacar a ideia de herói e da herói africano Peço desculpa não tive tempo de traduzir isto era à conclusão de uma outra apresentação mas basicamente estes procedimentos permitem-nos passar da narrativa predominante neste arquivo visual que se centra nos heróis homens brancos e fortes construtores de nações em nome do progresso civilizacional para passarmos a ver outras coisas e coisas que não são uma mera narrativa elas aconteceram de facto para a consciência portanto passámos então a ter a consciência da complexidade da realidade e que afinal foram ações militares de invasão ilegítima de territórios portanto passámos de construtores de nações para invasores de nações e para e como acontece hoje na Ucrânia do progresso e encontro de culturas os tais descobrimentos desse encontro maravilhoso de culturas claro que aconteceu mas não foi por razões não eram as razões as razões que se pretendiam para as histórias passámos para as histórias de violência e de agressão e de destruição das culturas e de interrupção das culturas africanas que é uma longa história não é como como enfim no Brasil sabem sentem-no e passámos portanto a ter de heróis passámos a ter perpetadores utilizando a palavra de Ariel Aisha Azulay em vez de apenas vermos imagens referenciais e documentais percebemos as fotografias como parte de uma ação política mais vasta como performativas o mesmo género e falei menos de menos exemplos da antropologia o mesmo mas aqui um bocadinho falar um bocadinho disso o mesmo género de construção performativa sucede para as fotografias de Bertionage das missões de antropologia quase exclusivamente antropobiológicas iniciadas na década de 1930 serviam para fixar os caracteres distintivos há atenção a esta data de 30 portanto a primeira foi em 34 depois a missão a primeira campanha da missão de Moçambique antropológica a Moçambique foi em 1936 e há portanto a preocupação primeiro foi com o território e depois vamos então estudar como é que estes povos nos podem ser mais úteis do que têm sido até aqui e portanto vamos tentar conhecê-los mapeá-los fazer o seu levantamento e portanto serviam para fixar os caracteres distintivos as diferenças de raças constituindo-as visualmente no próprio arquivo na sistematicidade da sua classificação com o intuito principal de averiguar a robustez para o trabalho isto é também ainda hoje um requisito para entrar na função pública em Portugal o termos um certificado médico de robustez e de não temos problemas mentais e por isso também na nossa exposição falamos da biometria isto é uma fase da biometria que hoje ainda existe e que como dizia Membe numa conferência sobre fronteiras a fronteira hoje passou a estar no corpo porque ela passou a ser biométrica portanto estes cientistas que faziam exaustivas contas sobre os corpos medindo os corpos como a geodesia media o território acabam por se enredar nas suas próprias falácias porque os dados numéricos que esta ciência antroprométrica produz medindo disciplinadamente os corpos e recolhendo amostras de sangue de forma sistemática e digamos muito competente eram cientistas muito compenetrados não comprovavam o que eles afinal esperavam a inferioridade da raça negra e os perigos da mestiçagem mas estes cientistas teimam em não o admitir para eles os dados provam sempre que se é muito robusto se o negro é muito robusto então é dotado para o trabalho físico se por acaso é mais enfermo enfensado então já é já é inferior mas nunca capaz de trabalho intelectual e por isso também eles foram destinados e mais uma vez legitimando a questão do trabalho e do ponto de vista do Estado Novo a questão das escolas apenas práticas para negros quando a certa altura já com o medo de perder o império se começar a dar mais atenção a isso revelar estes raciocínios enviazados é uma forma de crítica da antropologia colonial portuguesa usando dados do próprio arquivo também para mostrarmos o ver para tornarmos consciente o ponto de vista é sempre necessário trazer estes vários contextos na exposição temos por um lado o dever de exibir estas práticas e de fazer a sua crítica mas isto traz sempre o problema da revitimização isso tem sido talvez o aspecto que mais nos tem preocupado e que mais esta equipa curatorial coletiva tem debatido Carmen Rosa que é uma mulher negra angolana mas portuguesa tanto nasceu em Angola mas é portuguesa uma das curadorias uma das curadoras convidadas arquivista no arquivo de fotografia da direção-geral do património propõe um processo de ressignificação através da aproximação entre imagens de mulheres fotografadas pelas missões antropobiológicas e textos de escritores africanos de língua portuguesa e também frases suas como é que o exemplo os resultados são por vezes surpreendentes a ficção assumida como tal realça a humanidade já existente nas retratadas marinho de pina outro dos nossos curadores artista multidisciplinar guineense entre outras intervenções críticas propõe a existência de um espelho sobre o qual seja desenhado o contorno de um corpo à semelhança de materiais do arquivo como vem aqui num exemplo mostrando que cabem aí todas as cores e feitios de pessoas levando os visitantes a refletir-se no espelho e a refletir sobre os processos tecnológicos de construção dos outros Lorena Travassos investigadora luso-brasileira mulher branca procurou encontrar e isto a questão da branquitude nunca se fala não é? também portanto referir procurou encontrar descendentes de uma mulher angolana de Atenia Mucancala a quem foi dado isto aqui é outro exemplo do que estamos a pensar ainda numa fase muito embrionária já estamos um bocadinho mais para a frente este é o projeto da Lorena Travassos portanto à procura de Teresa não é? portanto ela encontrou uma ficha de uma mulher que foi fotografada e medida numa região de Angola não lembro o nome e portanto este nome foi-lhe atribuído é o que aparece na ficha somática contudo a sua ficha somática portanto com as suas medidas não identifica a fotografia desta mulher que será uma das 10 mulheres Mucancalas fotografadas naquele ano Lorena no projeto à procura de Teresa localizou uma outra Teresa angolana da mesma região a viver hoje em Portugal já há muitos anos e recuperou a sua história pessoal como se fosse aquela Teresa do arquivo porque podia ser aquela Teresa do arquivo outras estratégias passaram por levar as imagens junto de comunidades estudantis com populações negras aqui temos aqui temos um ainda antes de falar da nossa relação com as várias comunidades o MUD aquilo que nós pretendemos o desarrumar o arquivo vai ser esse o nome o título da minha comunicação hoje inspirado naquilo que foi a decisão sobre o título da exposição o desarrumar neste sentido de abanar com todas e outras estratégias que vamos tentar trazer mas também para arrumar de vez dizia alguém com o arquivo portanto também nessa duplicidade de trabalhos vão aparecer também ao longo da exposição recortes em portanto em tamanho real destes cientistas medidores e desta quantofrenia que é também um termo que vamos usar e explicar na exposição e ao retirar os sujeitos medidos estamos a centrar-nos nos medidores e na sua atividade de controle mostrando-a esperamos nós o CESA e a Associação Canto do Curió organizou também com a nossa investigadora e artista Soraya Vasconcelos um seminário antirracista um ateliê antirracista com alunos e alunas da Escola Secundária da Trafaria que é aqui da Periferia de Lisboa mais concretamente uma escola que fica numa zona perto do segundo Torrão que é uma zona dita clandestina e aqui vou passar são muitas imagens muitas reflexões do grupo estas são as imagens do arquivo como podem identificar e que foram por isso retrabalhadas repensadas discutidas trazendo o arquivo para a atualidade porque ele está cá ele está cá de muitas maneiras e portanto dando a ver essa sua presença nas relações políticas hoje e ainda a semana passada teve cá o Ailton Krenak e é interessante que eles foram também para a sua portanto este grupo fez uma outra fanzine e destacaram esta frase do Ailton Krenak eu não sei de onde vem essa mentalidade branca de que o sofrimento ensina se for para sofrer eu não quero aprender nada e portanto aqui outro exemplo e portanto o resultado final foi uma outra fanzine capa e contra capa desta zine que se chama Ouse Existir Ouse Sonhar também se fizeram t-shirts e tanto a fanzine como as t-shirts neste momento estamos a pensar vendê-las leiloá-las fazer qualquer coisa porque as pessoas com quem trabalhamos nesta comunidade estão a ser despejadas neste momento o despejo começou a semana passada da tal zona que é uma zona privilegiada com uma visão para o mar e para Lisboa e que é um bairro pobre e que está neste momento a ser desalojado e portanto nós queríamos tentar ver-se quando no museu ou organizamos um evento de venda destas t-shirts foram feitas várias eu aqui tenho apenas um exemplo e destas fanzines para ajudar esta comunidade portanto estas questões das fronteiras quem tem direito a cidade como dizia o Rio de Ferro num livro chamado mesmo o direito à cidade fizemos também com um outro projeto em parecer com o PES da Mica nossa investigadora e artista Helena Elias acompanhou durante um ano letivo a escola secundária da Amadora na disciplina de fotografia e portanto fizeram workshops também à volta das imagens um deles aqui que vem à direita era entregar aos alunos apenas a descrição e eles tinham que fazer a imagem e depois comparavam com aquilo que tinha sido a imagem original e discutiam e fizeram também um livrinho com a ajuda da Helena que teve numa exposição em Trento em Itália isto é aqui exemplos da exposição fizemos também ainda com a trafaria e desta vez com o projeto T-Factor um outro projeto também europeu e com a Helena Elias e eu própria um ateliê chamado reconfigurações e que se perguntava precisamente esta questão hoje permente das fronteiras administrativas e de quem tem direito à terra os marcos esta ideia e se os marcos fossem emocionais e portanto com a comunidade do centro social da trafaria se fez-se este este remapeamento com com as histórias das pessoas e dos lugares depois fizeram-se workshops em que a propósito dessas histórias se criaram marcos não já marcos fálicos piramidais não é mas sim marcos os tais marcos emocionais temos um temos um marco que era para um pescador portanto uma jangada temos uma escada que servia de alguém para ir ver cinema sem pagar porque havia uma janela temos os retratos das pessoas que trabalharam na fábrica de explosivos da trafaria e temos alguém que recordava a praia da trafaria e portanto fizeram em conjunto coletivamente este todo e que foi colocado no lugar e fizemos um filme que ainda está a ser terminado outro projeto de restituição fotográfica foi da nossa doutoranda Maria Kowalski que foi à Guiné edição mostrar as fotografias da missão da Guiné que foi uma missão de 1946 47 que é um exemplo o filme está praticamente pronto as pessoas falavam em crioulo guineense e portanto tivemos que traduzir e ela fez também uma exposição em que imprimiu algumas das imagens em materiais locais numa exposição que fez no Cachéu na Guiné e Bissau eu queria não sei se tenho tempo de terminar com um filme o filme durou oito minutos mas pelo menos se puderem ver alguns dos minutos é um filme ensaio da Soraya Vasconcelos que ela chama o festim e que temos outros projetos em andamento nomeadamente um sobre o panorama do Congo em realidade virtual e portanto trazendo também aqui as novas tecnologias não para reapresentar não para revitimizar mas quer dizer corremos esse risco é evidente mas para tentar trazer criticamente esses objetos visuais e essas práticas da imagem e com isto termino não fui ouvindo ninguém espero que me tenham ouvido e gostava de apresentar o filme não sei quanto tempo demorei porque o meu relógio é o telemóvel e eu usei o telemóvel para a leitura do texto Marcos pode fazer sim Tereza acho que vai ser ótimo você trouxe um conjunto tão importante é sim então o filme tem som a partir de certa altura eu não sei se aqui tenho que fazer alguma coisa especial no zoom para conseguir passar o filme ou se faz simplesmente a mesma coisa põe o filme a andar eu acho que vai fazer a mesma coisa põe o filme a andar é pronto então o filme já aqui tenho que o pôr no início e já e já compartilho convosco só aqui um bocadinho pronto está no início agora vou compartilhar tela vou tirar-vos daqui de vista e vou o filme só tem só tem som quando começa a partir do genérico está tudo bem? está tudo bem desculpa E assim ficou pronto. Estão ouvindo o som? Não. Pois, então como é que nós... Alguém sabe como pôr o som? Na verdade, a gente deveria estar ouvindo o som porque você está passando de dentro do seu computador, né? Mas a gente não sei. Eu estou ouvindo, posso tentar pôr mais alto. Não, mas ele já está praticamente no fundo. Ninguém tem ideia de como ativar a legenda, de alterar... Não, não. Porque assim, no Zoom há uma opção para isso, não é? Pronto, mas assim, isto tem um som muito bom, mas vamos ver sem som que também dá, está bem? Vamos então para seguir. Estão a ver, não é? Ok, que eu não deixei de compartilhar, ok. Estão a ver, não é? Estão a ver, não é? Obrigado. 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 Pronto. Parar de apresentar. Tenho que tentar ver o filme com o som. Eu penso que ele estará no nosso site. Se não está, vai estar. Porque é diferente a experiência com o som. E pronto. Obrigada pela vossa atenção. Espero não me ter alongado muito. Para a conversa. Muito bom, muito bom. Marcos, está com você. Foi ótimo, Tereza. Muito obrigado mesmo. E a gente agora vai começar então os debates com a outra Tereza. A Tereza Bandeira de Ferro. Que é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E doutoria em História pela Universidade Federal Fluminense. Foi assessora técnica. Diretora do Departamento de Gestão de Arquivo. Diretora Geral do Arquivo Público do Estado. Professora visitante. Foi professora visitante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Também foi pesquisadora do Setor de Documentação do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CPDOC. É professora colaboradora do Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. E pesquisadora associada do Laboratório História Oral Imagem. Olá, Boi, da UF. E coordenadora do GT Imagem, Cultura Visual e História da Ampo Rio. Tereza, contigo a palavra. Boa tarde a todos. Enfim, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Marcos e à Ana pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando como debatedora, né, dentro do âmbito do seminário, uma agenda para fotografia. Enfim, eu vou, em segundo lugar, né, parabenizar e agradecer à Tereza, enfim, por essa conferência, por essa palestra maravilhosa, enfim, foi excelente. E também pelo projeto, eu ontem fui, enfim, dar uma espiada lá no site, naveguei um pouco pelo acervo, enfim, fiquei maravilhada, só que eu tinha até pensado algumas questões com relação, né, ao projeto, mas diante da sua apresentação hoje, enfim, são outras milhares de questões que acabam suscitando, né, como o Marcos até apresentou aí, que eu não sou especialista na temática, né, A minha abordagem, então, é mais pelo interesse e pelo trabalho no universo dos arquivos e esse arquivo, enfim, tem uma potencialidade de trabalhos, enfim, apesar de toda a marca, né, como você aponta, né, a questão da questão da marca colonial, enfim, mas é justamente também esse material que permite que isso seja denunciado, que permite, né, que haja um outro tipo de trabalho em cima dele, que não só denuncie e que possibilite também, né, o reencontro de uma série de fatores, principalmente para essas colônias, né, enfim, para o povo dessas colônias. Então, assim, eu, como até já foi dito aqui no chat, né, tem mil pontos e questões a serem levantadas, então também não vou me estender agora, enfim, eu quero, para depois também dar tempo de abrir a palavra para todo mundo, mas eu vou levantar algumas coisas que eu fiquei super curiosa, enfim, né, que passam também por essas questões ligadas à gênese e à constituição desses arquivos, né, e aí, no caso, eu vou tirar algum, queria te pedir, enfim, para responder algumas questões, assim, para responder algumas questões, eu não sei se são possíveis, mas eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais da gênese e da construção desses arquivos, né, então, assim, eu sei que existiram várias comissões, né, missões científicas, né, em períodos, né, diferentes, em contextos diferentes, então, uma questão que me salta, por exemplo, essas missões, né, enfim, quem fotografava, no caso das fotografias, quem fazia essas imagens, né, havia fotógrafo contratado, eram os próprios pesquisadores, cientistas, enfim, geógrafos, né, envolvidos, enfim, por curiosidade também, porque isso fala também sobre essa gênese, né, sobre essa constituição do arquivo e também da própria forma como ele é construído, né, Então, isso foi uma questão que eu fiquei curiosa para saber se existe, por exemplo, também, né, paralelos e identidades entre esses arquivos estão todos, né, são conjuntos orgânicos por cada missão ou eles, por exemplo, podem ter sido mesclados entre si e reunidos e organizados por temas, enfim, por autores, enfim, né, algumas questões que eu até vi algumas coisas no site de alguns conjuntos documentais por coleções, etc, e tal, mas eu acho que é interessante também falar um pouco sobre isso, porque a gente fica super curioso para conhecer esse material riquíssimo, né, Então, quanto mais a gente souber sobre a gênese dele, e uma coisa também, assim, né, como que é uma verdade que você fala muito, né, no seu texto, e falou agora na apresentação, que um arquivo define-se tanto pelo que reúne e preserva quanto pelas suas ausências, né, pelas suas lacunas, e muitas vezes também, enfim, essas lacunas são constituídas de forma intencional e outras não, às vezes existem, né, acidentes, expurgos, né, causados às vezes por alagamentos, incêndios, etc e tal, mas muitas vezes também existe a intervenção, né, seja do produtor, seja de quem está organizando esse material, e acho que tudo isso diz muito sobre também, né, A história desse arquivo, né, enfim, assim como a gente estuda, às vezes, quando vai estudar um arquivo pessoal, etc e tal, e a gente estuda a biografia, né, da pessoa, fala um pouco dessa biografia, dessa, o que a gente chama nos arquivos, dessa história administrativa e do histórico, né, do contexto de produção disso, né, havia, ao longo, por exemplo, o acervo que tem hoje, ele foi mantido, né, em sua organização original, é, ou, porque isso também, quer dizer, a forma como as pessoas, né, produziram e organizaram esses arquivos, né, diz muito sobre o que eles queriam, né, sobre as intenções, o que se queria, né, produzir. E da mesma forma, é, as intervenções feitas a posteriori, né, contemporâneas, enfim, de quem está ou reorganizando ou fazendo algum outro tipo de instrumento de pesquisa sobre, dos arquivos, também tem, né, a sua intervenção, por mais que mesmo com, né, a arquivística, a teoria, a metodologia arquivística, sempre tem a intenção da pessoa que vai, por exemplo, organizar um conjunto, né, seleciona alguns documentos para organizar e reunir, né, e também a forma que vai descrever, né, os termos que são utilizados, a ênfase que vai ser dada numa descrição para um determinado assunto ou não. Então, assim, muita curiosidade para saber mesmo sobre esse material, né. Uma coisa que é interessantíssima também é essa possibilidade de usos diferentes, né, das imagens. Então, vocês mesmos mostram como determinadas imagens foram utilizadas em relatórios técnicos, né, que é uma comprovação, enfim, né, do trabalho e da verdade que se está querendo estabelecer e também de outras formas, né. Então, é muito, é um potencial maravilhoso desse acervo de poder se, e até mesmo produzir, por exemplo, trabalhos como a Urucesa, né. Então, achei isso super também legal e queria saber um pouco mais sobre isso, né. Achei também incrível, sob o ponto de vista de reflexão sobre esse acervo, né, essa proposta de desarrumar o arquivo colonial, né, muito, muito legal. Então, assim, eu fiquei maravilhada. Uma coisa que me ocorreu, e aí também é uma coisa que eu queria saber, porque como eu trabalhei também lá na Fundação Oswaldo Cruz, né, que é uma fundação de saúde pública, que tem sua origem lá em 1900, quando foi criado o Instituto Oswaldo Cruz, que foi criado para a produção de soro e vacina. Só que ele acabou desenvolvendo um núcleo de pesquisa de cientistas e médicos, sanitaristas, etc. e tal, que acabou se tornando uma grande instituição. E no início do século XX, o Instituto Oswaldo Cruz também realizou uma série de missões científicas pelo interior do Brasil, né. É completamente outro contexto, outra função, na verdade, era um pouco de conhecer o interior do Brasil e o homem desse interior, né. Mas, sem querer fazer nenhum paralelo, eu achei, assim, não sei se poderia se pensar em algum tipo de padrão de produção de documentos dessas missões científicas, né. Porque no caso do Brasil, enfim, das missões científicas do Instituto Oswaldo Cruz, se tinha também uma produção, né, de imagens, né, de tipologias de imagens que passam desde, né, pela tipologia do homem, desse homem do interior, do homem doente, do homem preguiçoso, indolente, enfim. Tem uma série de... e que revelam também, por mais que seja... Essas missões foram fundamentais para o estudo de doenças e patologias e para o próprio desenvolvimento de ações de saúde pública nessas populações do interior do Brasil, né, que, na verdade, no interior era tudo que não estava no litoral nessa época, né. Então, tudo que vai, então, pega a região norte, centro-oeste, enfim. E como tem um... de qualquer forma, é claro que são... Estou comparando, mas, assim, como é que as fotografias produzidas, né, pelo Estado, né, por uma instituição pública, né, que detém o poder, né, acabam de uma certa forma produzindo imagens que colocam, né, esse outro num lugar de doente, de, enfim. Então, assim como você tem, né, enfim, tem um padrão também dessas imagens que eles faziam, muitas vezes, essa coisa da taxonomia, das... muito, assim, vendo as... as imagens, por exemplo, tem algumas missões que se concentraram muito no estudo de determinadas doenças, então fotografavam muito as pessoas, né, doentes, expondo mesmo, né, as pessoas doentes com determinadas patologias e características do tipo... os nanistas, enfim, tem um meio que um padrão dessas missões científicas relacionadas também a essa questão de um certo poder, né, dessas imagens produzidas pela... pelo Estado, né, sobre as populações. Então, assim, isso foi uma coisa que me ocorreu, enfim, até ao longo, né, dessa palestra, que me fez pensar um pouco nisso também, né, um pouco dessa padronização, enfim, dessa... dessa... enfim, dessa possibilidade, né. E uma outra coisa que eu queria que você, se você puder, claro, falar desse termo, é um pouco mais sobre o outro tipo de material que tem, porque uma das riquezas também desse acervo é de poder fazer um certo cotejamento entre tipologias diferentes de documentos, né. E isso dá uma marca também muito legal, assim, né, quando você trabalha com essa possibilidade de intertextualidade, né, entre essas fontes. Então, enfim, queria... Fiquei muito, muito curiosa, muito interessada, estou... Esse filme não está ainda no site, né. É, mas assim... Ele vai estar, ele vai estar. O site está muito desatualizado, na verdade. Temos estado a produzir as coisas e depois a divulgação está atrasada. Está certo. Porque eu vi também que a parte lá do... A aba do Corpus, né, também ainda está em construção, que eu também fiquei super curiosa. Mas, enfim, basicamente, para começar a conversa, eu queria um pouco... Era isso que eu queria levantar, enfim, e agradecer de novo, enfim, por essa palestra maravilhosa e também para dar oportunidade das outras pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente quer falar aqui. Inclusive, você, né, Marcos? Ok, então, obrigada. Eu... A pessoa... Portanto, eu vou... Aquilo que eu vou dizer é, obviamente, na minha posição de investigadora externa ao arquivo. De facto, no conjunto de pesquisadores do projeto, a pessoa exata, certa, para responder, era a Catarina Marcos Mateus, porque ela é a curadora destas coleções e é a arquivista, portanto, que trabalha no... Aquilo que é hoje o Museu de História Natural e Ciência, porque herdaram milhares de imagens do Instituto de Investigação Científica Tropical. Este... E agora... Pronto, e eu, portanto, vou falar um bocadinho da minha experiência com o arquivo. Portanto, há certas coisas sobre como é que eles classificam documentos e esse tipo de questões que eu não posso, quer dizer, só enquanto utilizadora, mas não do ponto de vista do arquivista, não é? Este... Quando eu digo que um arquivo se caracteriza por aquilo que ele contém nele e pelas suas ausências, eu, pelas ausências, não me estou a referir de um... digamos, de ausências deliberadas. Também pode acontecer, não é? Mas não estou, sobretudo, a falar disso. Estou a falar da própria intencionalidade de coletar aquele material. E essa intencionalidade resulta de um conjunto, de um contexto específico, não é? Que vai produzindo materiais que têm que ser arquivados, não é? Um bocadinho essa... E ao interrogar-me sobre o que não está lá, nós permite-nos melhor compreender o ponto de vista político, não é? Que acaba por estar associada a essa atividade. Agora, é evidente que nas histórias dos arquivos, especialmente aqui em Portugal, onde nunca há verba suficiente para cuidar devidamente dos arquivos, há muita coisa que se perde, que se troca e que tem as suas histórias. E, portanto, há ausências que resultam também dos males de arquivo, não é? De todos os constrangimentos institucionais. Mas eu refiro-me, sobretudo, àquilo que permite caracterizar o tal ponto de vista em que se situa o arquivo. Porquê que se arquivou, não é? Essencialmente. E pode não ser só uma razão, não é? Normalmente, se calhar, são várias. Então, o Instituto de Investigação Científica Tropical teve imensas designações e ele começou por ser a Comissão de Cartografia. Comissão de Cartografia instituída pelo rei, penso que foi o Dom Luís, em 1883, dentro do contexto de necessidade de existir um organismo estatal que, de certa forma, substituísse aquilo que era a secção de cartografia da Sociedade de Geografia de Lisboa, que era uma sociedade, ainda existe hoje, que foi fundada em 1875 e que era privada. Portanto, à semelhança daquilo que acontecia nas sociedades por toda a Europa. E, portanto, aliás, as pessoas que estavam na secção da Sociedade de Geografia de Lisboa acabaram por também pertencer inicialmente, havia ali uma grande aproximação. Mas foi essa necessidade, tendo em conta o contexto político da tal corrida à África, que motivou a criação desta Comissão de Cartografia que respondia ao Ministério do Ultramar, ou da Marinha e do Ultramar. Este Ministério também foi sempre tendo muitas designações e, portanto, resulta destas. Portanto, a documentação começa a ser arquivada em função da documentação produzida por estas comissões de cartografia que tinham o objetivo de construir os mapas. Portanto, o primeiro mapa que eles construíram é o mapa da embocadura do Congo, que era a grande questão e foi um mapa que produziram logo no ano de 1883. Portanto, enfim, é um instrumento político e isso é importante porque marca muito a própria visão que esta instituição, o posicionamento desta instituição, não é? Ao longo do tempo. Nos anos 80, ela vai mudar, portanto, ela teve muitas, muitas, muitas designações, era junta das missões científicas do Ultramar, junta das, enfim, das missões coloniais, portanto, foi tendo sempre imensas designações, sempre dedicada, portanto, primeiro muito naquele contexto da cartografia e depois, durante sobretudo o século XX, foi alargando a outras ciências e, portanto, há uma panóplia de, digamos, de coleções dentro deste arquivo de cada uma das ciências, as missões botânicas. Bem, este arquivo é sempre relativo ao designado Ultramar, não é? Portanto, a botânica, a botânica dos países africanos, não é? Ou de Timor, ou, portanto, as várias missões, portanto, missões botânicas, missões zoológicas, missões pedológicas sobre a terra, as missões hidrográficas sobre os rios, essas logo desde o início, associadas às cartográficas. Portanto, há toda uma panóplia de missões que vão levar depois também às de antropologia e vão tendo várias, na verdade, várias eras. Este material era para ser consultado pelos próprios cientistas ou, no fundo, eles funcionavam mais ou menos por bolsas, por contratos com o Estado. Inicialmente, até aos anos 30, direi eu, arriscando aqui uma data, eram militares e depois passaram a ser professores, portanto, pesquisadores de universidades, que eram contratados, digamos, à peça para missões, e, portanto, depois vai ser instalada também um conjunto de alguns investigadores próprios ao longo do tempo, mas a ideia era ter equipas de cientistas, já, portanto, a partir dos anos 40, não é? Quando começa a haver uma aproximação às universidades, para a tal ocupação científica, nós mostrei ali vários, aqueles documentos sobre a ocupação científica das colónias, não é? Portanto, isso é a missão da instituição, com as suas diferentes designações. Claro que, quando se perde, quando se perdem, quando, finalmente, os países se tornam independentes, já não fazia sentido chamar Instituto, Junta de Investigações do Ultramar, e passa a ser Instituto de Investigação Científica Tropical, e a funcionar muito em convênios com os recentemente criados países independentes, os novos países africanos e Timor, etc. Pronto. E, então, até 2015, existiam, entretanto, já cientistas contratados pelo próprio Instituto, não é? E o Instituto vai ser extinto e foi, portanto, em 2015, e, então, a parte mais das coleções científicas veio para o Museu de História Natural e Ciência. Outras dimensões, eu não sei muito bem depois como é que se fez esta partida, algumas para o histórico ultramarino, dependendo um bocadinho da natureza das coleções, não é? Mas tudo o que é zoológicas, botânicas, estas antropológicas, e foi, então, criado também um arquivo de fronteiras, onde está toda a documentação técnica. curiosamente, quando eu comecei a interessar-me por estes álbuns fotográficos, a maior parte deles não estava ainda identificada a que missão é que pertenciam e estavam autónomos, porque como eles tinham ficado arquivados de outra forma, eles não estavam juntos da documentação técnica e, portanto, quando o arquivo de fronteiras transita, já transitou fisicamente para o Museu de História Natural e Ciência, muitas das imagens não transitaram, não é? Entretanto, hoje já fazem parte, já estão relacionadas, digamos assim, embora ainda permaneçam, dada a natureza do objeto e dos cuidados a ter com a fotografia, ainda permanecem identificados como coleção, digamos, têm alguma autonomia, segundo me percebo. Pronto, isto tem relação a esta história complexa e o objetivo. Os objetivos foram sempre sendo o de criar saber, não é? Criar saber para o que ficava, que ficava, que ficava disponível para as próximas missões, não é? E para a produção dos artigos, das palestras, das conferências e ajuda à ação política dos governantes, não é? Portanto, este era o objetivo do arquivo. Por isso é que, por exemplo, nos últimos tempos havia alguns investigadores que iam buscar coisas ao arquivo que estavam nos seus gabinetes e que depois ficaram um bocadinho deslocadas, não é? Porque era um, digamos, o que eu quero dizer é um arquivo vivo que estava ainda a ser utilizado para, não só para a história da ciência já, mas muitas vezes para estes acordes até com os países independentes, não é? com... E então, pronto, há aqui estas várias nuances que permitem esta tal riqueza de cruzamento de materialidades, não é? E eu acho que isso é muito importante porque eu, quando contei aquela história inicial de... o álbum de que... da Missão Luso-Belga estava lá, tinha lá uma letra a dizer Missão Luso-Belga, mas ainda não sabia, ninguém sabia que missão era essa, não é? E, portanto, não havia, nem se sabia quem é que era o chefe dessa missão, onde é que estava o resto da documentação e foi por um acaso daquelas fotografias estereoscópicas ser a mesma, havia uma que era, uma ou duas que eram as mesmas que estavam naquele relatório que era anónimo, não é? Não tinha fotógrafo nem missão identificada que pudemos perceber que até a assinatura que estava nas páginas era realmente César Moura Brás e como eu expliquei no CPF, no Centro de Testografia, estas imagens estão lá no meio das da família, dos amigos em convívio, portanto, porquê? Porque chegaram lá por doação familiar, não é? Por outra via. Pronto, deixo um bocadinho para situar esta história rica e complexa deste, deste, no caso das missões geodésicas, todo este material que pertencia ao Ministério era usado ativamente pelo Ministério e para a construção dos mapas, não é? E as fotografias eram muito, e está aí aparece em alguns relatórios e também nos decretos de lei, eram muito para que existisse alguma contenda e houve várias, elas podiam ser usadas, claro que a fotografia em si ela desterritorializa, mas ela tem o número do marco e o número do marco e a sua geolocalização quando não está assinalada no próprio marco, eles punham, tentavam sempre pôr latitude e longitude no próprio marco, quando por razões até às vezes características do marco não podiam fazer isso, porque nem sempre tinham alvenaria e cimento e materiais lá no meio da África e tanto viram que alguns eram pedras e barro e coisas assim, não é? E quando não conseguiam fazer isso, os marcos são geolocalizados na documentação técnica e portanto é um bocadinho uma espécie de anterior ao Google Earth, não é? Em que nós temos as várias camadas, podemos ver a visão fotográfica, podemos ver descer à rua, à street view, não é? Podemos ver é um prédio isso, não é? Só que está tudo separado, não é? Porque a tecnologia não faz essa integração, mas essa integração era feita, portanto daí haver aquele lado oficial e institucional de certificação de posse, não é? De que eu falei e que era uma das funções importantes, mas nós não sabemos exatamente por onde andaram, portanto, ou seja, sabemos que eles eram entregues à comissão de cartografia, portanto o ICT na altura, que eram depois e que eram arquivados aí, tanto que ficaram, mas também temos a sensação que eram produzidos mais versões e estas versões eram o objeto de alguma divulgação entre as elites, até porque continuava a haver a tradição de algum investimento, de alguma angariação de fundos, certos benfeitores, não é? Que investiam e continuava a haver isso e portanto também é natural alguns destes álbuns terem várias versões ou algumas versões parecem incompletas, enfim, pronto, não se sabe muito bem quanto efetivamente depois foram efetivamente abertos e usados e há milhares de fotografias que não há provas positivas, está tudo em negativos, não é? E portanto parece que ficou ali não serviu de nada, não é? Não foi propriamente usado, não é? Então isto deixa-nos também algumas interrogações. Depois em relação aos fotógrafos, eu consegui, temos que conseguir identificar alguns, não havia fotógrafos oficiais contratados diretamente, há uma exceção no caso por exemplo da do Moura Brajo que a certa altura ficou sem o ajudante que fazia a fotografia, a fotografia era daquela pessoa, tinham sempre a intenção de contratar alguém que sabia fotografia e este alguém que sabia fotografia geralmente militar porque fazia parte da formação dos militares ou então algum ajudante que era que sabia alguma coisa de fotografia e há o caso de um Fernando Lopes que aparece neste precisamente na Lusão Belga e que foi a certa altura veio parar à missão porque sabia fotografia e de facto quando ele entra às fotografias que temos datadas para a frente são melhores portanto consegue-se identificar os fotógrafos mas lá está a ideia da cientificidade do lado científico desta fotografia é a não atribuição ao fotógrafo e portanto não há autoria e a autoria de quem? do chefe da missão portanto há sempre essa em relação por exemplo ao primeiro álbum de 1890 eu nas pesquisas que fiz no arquivo diplomático do Freire de Andrade descobri que ele fazia fotografia nas cartas que envia à família ele refere que já tinha comprado líquidos e não sei o que mais e portanto é por isso que muitas daquelas fotografias podem ser dele mas eles assinam os três os três portanto Andrade Mezena e Serrano são os três chefes dessa missão aquilo que era habitual eram os chefes da missão assumirem a fotografia já nas antropológicas estamos numa era diferente portanto a primeira grande foi a de Moçambique a partir de 1936 já temos aqui a convocação dos grandes especialistas da escola antropológica do Porto o Mendes Correia e o Marcos estava na cabeça porque ele conhece muito bem melhor que eu o arquivo do Porto e que e que portanto foi o responsável das missões antropológicas quem efetivamente depois ia para o campo eram curiosamente dois Antónios da Almeida um António da Almeida médico que trabalhava com o Mendes Correia e o assistente o assistente do 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 centro de antropologia da Universidade do Porto que também se chama António da Almeida e que assina por isso António da Almeida Júnior neste caso sabemos que era praticamente ele que fazia todas as fotografias já os filmes nós tivemos dificuldade de acesso aos filmes eles estão no anime alguns em estado de conservação muito fraco e portanto tivemos apenas acesso a umas cópias que em tempos tinham sido passadas para VHS e depois foram 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 para para DVD e essas conseguimos ver esses filmes estão assinados pelo António da Almeida e são filmes dos anos 50 portanto sobretudo sobre os bosquímanes e sobre a missão angolana e são incrivelmente racistas não têm nada sobre as comunidades e estamos a falar de uma altura em que o Jean-Rouche já andava a fazer Mois Anuar não é? que o salvo erro é um filme de 1958 é a mesma data da missão antropológica de uma das campanhas e portanto os filmes são não sei quem foram os portanto porquê? porque entretanto a documentação que estava na Rua da Junqueira quem conhece ali na zona de bem foi toda mudada para outro local nesta questão da tramitação para a Universidade de Lisboa e nós tivemos um ano e tal à espera da autorização para consulta desse material que é basicamente material administrativo das missões antropológicas e é aí que esperamos vir a encontrar por exemplo recibos de pagamento a quem fez o filme não é? ao operador de câmera muitas vezes encontra-se nesse material porque de facto nos créditos do filme não surgem portanto eu pelo menos conheço já várias pessoas da equipa trabalharam sobre esses filmes e essa aparece sempre só o António de Almeida e o nome das pessoas da missão mais alguma questão em relação às questões mais da medicina existe um outro instituto de medicina tropical eu penso que as questões da medicina deverão estar aí nós apanhámos-las via antropologia não é? porque todos estes supostos antropólogos eram médicos e a visão é a visão da medicina muito dentro desta ideia das correntes eugenistas o grande especialista dessa matéria é o professor Fernando Cascais que tem só o projeto e o consultor o Richard Cleminson que tem estudado a recepção do eugenismo em Portugal e portanto a ideia de que a misteçagem é uma degeneração não é? e que e portanto e que isso e que e que há um enfraquecimento da raça não é? então essas ideias estavam muito presentes e portanto daí que não haja praticamente nada de antropologia cultural não é? portanto é completamente o apagado do sujeito em relação às doenças à sua robustez física e mental testes psicotécnicos a pessoas que não sabem ler não é? porque não eram não foram instruídas não é? e portanto aí há muitos vieses nessa nessa dita ciência colonial não é? mas sim mas há afinidades porque por exemplo estas fotografias foram portanto elas vêm da criminologia não é? a fotografia frente perfil e toda e toda a integração da fotografia nas fichas somáticas nas medidas do corpo elas também foram ensaiadas para o minhoto para o o homem e a mulher que traz os montes não é? portanto para o povo não é? claro o povo também é uma outra espécie de outro ou seja também houve este tipo de trabalho ou por exemplo aproveitar o recrutamento militar obrigatório para ir fazendo essas medições e normalmente no soldado raso não é? o general não é? o general não é? pronto então há muito isso que eu penso tem afinidades com o que a Teresa estava a relatar e a intertextualidade é absolutamente necessária este tal cruzamento de materialidades porque é ela que nos permite as interrogações todas que conseguimos fazer e eu esqueci de dizer que a metodologia portanto eu referi as aspectos da pesquisa histórica não é? mais histórica e até com um olhar semiótico mas mas temos também artistic research portanto muito daquele o filme da Soraya ela é artista plástica e vem nessa nessa prática de pesquisa artística de trazer para a arte essa convocação destes destes temas e através destes objetos não sei se respondi a tudo se falta alguma coisa muito obrigada não respondeu ainda contribuiu para mais coisas muito obrigada eu vejo aqui a Maria Turazzi com a mão levantada não sei se ela é vamos passar antes para o Elson que vai fazer o debatedor e depois e aí depois a gente faz um bloco de perguntas já me estava a adiantar não não Tereza só para você dar uma ideia como a gente tem muitas questões para você sua apresentação trouxe bastante enfim vamos lá o Elson Radella ele é professor adjunto do colegiado de artes visuais do curso de licenciatura em história no convênio em pronera da Universidade Federal do Parque de São Francisco colaborador do programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal da Bahia doutor em história pela Universidade Federal de Pernambuco com estado de sanduíche na Escuela Nacional de Antropolovia e História na Cidade do México coordenou o projeto do acervo Paulo Macedo Filho de recuperação de acervo fotográfico com apoio do Itaú Cultural foi pesquisador do CNPQ com pesquisa sobre a atuação do grupo de fotógrafos da Bahia também foi bolsista do NART de apoio de estímulo à conservação fotográfica Solange Sunigan com o projeto de recuperação do acervo de Volper Fraga em parceria com o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia integra o grupo de trabalho na UGT de Cultura Visual e Imagem e História da Ampo Bahia e a Rede de Historiadores Negros e atualmente está realizando o estágio pós-doutoral em História na Universidade Federal Fluminense de Historiadores Negros de Historiadores Negros a gente chegou aqui para nós amigo Cabral a gente sabe que tem uma contemporaneidade histórica com o Frantz Fanon e com o Abdias Nascimento no Brasil mas a gente sequer tinha ouvido falar no Mário uma figura histórica muito curiosa a gente já estava aqui se mexendo procurando quem é o Mário e aí eu tenho duas perguntas bem breves assim eu fiquei muito curioso sobre como como a exposição enquanto um desdobramento desse levantamento dessa desarrumação do arquivo colonial como vocês pensam o trabalho dos mediadores quer dizer como isso chega na formação de públicos a partir a partir do que os mediadores não tiveram acesso a essa pletora de arquivos como os mediadores têm acesso a esse a lidar com esse material a partir de uma agenda de racista a partir de uma de uma revisão sobre essas questões todas no Brasil nós temos muitos problemas com o conceito de descobrimento a gente teve mostra do descobrimento 1500 no ano 2000 e foi um grande problema para a sociedade um problema de memória que a gente teve os povos indígenas atacando por exemplo com flechas os marcos comemorativos do descobrimento e toda uma agenda também de antirracista de repensar o que era esse descobrimento e até hoje a gente vai pensar 1822 2022 no Brasil o coração do príncipe vindo de Portugal para o Brasil e isso não é um problema para nós enquanto disputa de memória enquanto disputa com os movimentos sociais negros com os movimentos indígenas o sentido dessas efemérias e desses conceitos e aí a minha pergunta é muito nisso como se chega com os mediadores por exemplo quem vai lidar com escola quem vai lidar com público infantil quem vai lidar com essa diversidade para repensar para repensar esses conceitos conceitos que foram vencedores como descobrimento e que hoje não fazem o menor sentido a minha segunda pergunta eu fiquei muito intrigado com aquele vídeo que você mostrou no final porque aquela reprodução da face do homem negro tem muito do pensamento de Frans Fanon pelo menos esse esforço do Frans Fanon por exemplo de desmontar a vertionagem de desmontar essa estereotipia da face colonial ou da face racializada das pessoas negras e eu fiquei muito curioso nisso porque nós temos também artes brasileiros repensando essa desencarnação da imagem e reencarnação de outra maneira como a Rosa Ana Paulina tem feito no Brasil e queria que você falasse um pouco mais disso quer dizer como esse procedimento tem a ver com outra discussão que você faz sobre o use imagine quer dizer sobre o direito de imagem a gente olha quem foi esse homem mesmo quer dizer como a gente localiza os herdeiros históricos desse homem como a gente você deu um exemplo de um trabalho que a moça foi a Guiné Bissau procurar as pessoas mostrar as imagens para as pessoas como a gente localiza quem possa ter acesso a essas imagens quer dizer em um dado momento você falou que essas fotos não eram para os africanos quer dizer então para quem são essas fotos hoje como a gente repara historicamente esse use imagine e repensa esse use imagine Obrigada estas fotos têm que ser também para os africanos hoje não é? porque é um bocadinho aquela nós tínhamos aqui um bocadinho também aquelas ideias da Ariela Aixazulay sobre quem pertence a uma fotografia ela também ela é não só de quem detém os meios de produção que é a definição basicamente vencedora não é? é quem tem a propriedade da câmera ou quem compra a fotografia a um fotógrafo e normalmente aqui são situações de relação comercial e não é o que se passa aqui não é? portanto mas a questão a questão é a fotografia é sempre pelo menos destas entidades de quem é fotografado e de quem e de quem fotografou não é só de quem fotografou isso é muito parece muito importante e depois quando a fotografia chega a nós e é essa no fundo a responsabilidade que nós que a equipa acabou por assumir que é nós enquanto observadores também temos uma uma responsabilidade em relação a estas imagens não é? elas chegaram até nós e nós estamos hoje a vê-las o que é que isso o que é que responsável portanto somos testemunhas delas não é? que responsabilidade nos traz isso o facto de vermos não é? isto é muito também a partir dessas reflexões da Ariela Azulay portanto faz todo o sentido e daí a nossa intenção de levar as imagens às comunidades negras descendentes não é? essa é uma uma estratégia envolver envolver ativistas artistas investigadores negros portugueses ou dos países africanos que habitam cá há um dos casos que é um arquivista angolano que as reuniões são zoom portanto já temos essa facilidade e portanto é trazer esses pontos de vista porque eles eles quer dizer há uma forma da qual se o ponto de vista em si não está lá porque as fotografias são muito orientadas de uma determinada maneira reconhecer a tal presença das pessoas e a sua participação não é? elas estiveram lá estavam lá marcaram presença há um há todo um contexto que as levou a estar ali não é? e portanto cria identidades complexas não é? cria identidades complexas às quais as pessoas também têm direito porque portanto aparecem ali por exemplo os chipaios ou mais à frente nas missões os chipais que eram que eram os polícias e militares negros recortados e que portanto eram as formas de assimilação não é? chamados assimilados é a palavra usada no arquivo e as palavras também estão outro aspecto fundamental como é que as usamos e o que é que elas querem dizer e portanto sim os as imagens não são só elas na origem eram para ser vistas digamos pelos governos da metrópole não é? mas as pessoas estão lá e essa imagem tem direito à imagem tal como tem direito à cidade não é? relatava agora este acontecimento do despejo das pessoas com quem trabalhamos e que está acontecendo neste momento não é? portanto o que traz também a atualidade deste arquivo e a nossa responsabilidade em relação a este arquivo sim a Soraya será a pessoa ela também de facto é influenciada pelo François Fanon neste seu ensaio e então ela seria a pessoa ideal para falar do assunto eu acompanhei fui acompanhando e fui discutindo com ela ao longo do caminho e sei que isso ela tentou ela quis mostrar quem é aquela pessoa e pelo menos que as pessoas percebessem que ela não sabe quem é não é? mas portanto há todo esse e ela quis trabalhar também muito o lado do fantasma o lado do imaginário e daí o encontro com o José Votonda que foi nosso consultor e que trabalha muito esta questão da importância do imaginário e como o imaginário opera é operativo não é? opera constrói o real então esse aspecto também é muito é muito interpelante no filme no filme dela e quis trazer aqueles excessos não é? portanto aquele banquete aquele banquete efetivamente nós sabemos quem as pessoas sabemos todos os nomes de todas as pessoas menos do empregado negro não é? mas sabemos exatamente quem são todos aqueles portanto aquilo é uma reunião das duas comissões da comissão belga e portanto é na região do Dilou é uma fronteira interior norte de Angola nordeste nordeste sim e portanto faz fronteira com a atual república com a atual república do Congo e portanto é um convite à comemoração do 5 de outubro portanto temos muita documentação sobre o que é que foi aquilo não é? o que é que foi aquele banquete e depois o que nos surpreendeu eram centenas de carregadores que levavam tudo e mais alguma coisa incluindo porcelanas e garrafas de vinho do Porto andámos à procura de saber que marca era aquela do vinho do Porto lá está deve ser de algum grande produtor que ofereceu a não é? que para ajudar a missão forneceu o vinho portanto e havia a ideia de não perder a civilidade no meio do mato não é? portanto as porcelanas o promenor dos bolas dos copos portanto isso tudo também nos surpreendeu e portanto aquela pompa e circunstância da comemoração do 5 de outubro com os que ainda hoje são uma monarquia não é? os belgas e portanto a questão do Zé se carregou dos caracóis ela veio buscar o excesso e aquela ideia do extrativismo não é? portanto a questão do extrativismo está ali também muito presente nessa relação e a violência com a ideia do bulamatari não é? que é aquele que parte a rocha e portanto que é na língua numa das línguas do Caio no Lingalá acho que é no Lingalá acho que está em várias das línguas do Congo é a referência referiu-se primeiro ao Stanley e depois acabou por tornar um termo generalista para colonizador não é? em relação aos mediadores pois isso é muito da responsabilidade do museu nós próprios vamos fazer algum desse trabalho já temos programadas coisas paralelas visitas visitas guiadas temáticas eu sei que depois há uma equipa sobretudo que trabalha com crianças e que vamos ter que fazer alguma formação e falar com essas pessoas para que isso também aconteça mas estamos muito a pensar e fazer coisas nós próprios somos uma equipa grande cada um com as suas especialidades e fazer cruzamentos vamos ter também um cantinho para ter livros e são os livros que nós andámos a ler e que vão desde as coisas do Amílcar Cabral por exemplo até ao Frans Fanon até à crítica da razão negra do Bembe até enfim até à literatura mas uma coisa assim um bocadinho que tem a ver com o que nós andámos a ler portanto vamos fazer também uma coisa à volta disso e a ideia é vamos ter uma parede no fundo que é uma parede onde as pessoas podem deixar críticas a primeira crítica que os curadores que nós convidámos quiseram fazer é ao próprio projeto e portanto é a ausência de pessoas negras do projeto como investigadores e serem sempre pessoas de fora não é? eu mais ou menos me fui esquivando dizendo que realmente não conhecia ninguém agora já conheço mais portanto mas há uma grande invisibilidade e há naturalmente sobretudo nas instituições públicas eu sou professora também numa universidade privada e na universidade privada eu tenho mais alunos negros do que tenho alunos negros portugueses do que existem na universidade nova de Lisboa que em comunicação tem notas estratosféricas e que é um acesso muito difícil existe e porém existe porém pessoas que conseguem não temos cotas étnicas nenhumas portanto essa também é uma discussão a fazer e claro eu pergunto-me sempre onde é que está o meu colega negro onde é que está o meu colega de departamento negro ou de outras origens por exemplo indiano onde estão não estão portanto estão noutros lados quer dizer eles já vão estando mas eu estou a falar agora aqui e agora no meu departamento onde é que eles estão não estão então há aqui também essas interrogações e muitas destas interrogações vão portanto estar nessa parede do fundo que é uma parede que procura fazer essa trazer dar espaço às pessoas que quer ver que nós vamos começar a propor nós coisas onde as pessoas podem escrever e deixar coisas e criticar e pronto vamos tentar fazer isso o melhor que conseguimos com os meios escassos que temos que é um bocadinho aquela coisa de fazermos por amor à camisola e também pronto é claro que nós podemos fazer isso porque vamos tendo um salário como investigadores e há algum tempo não é? portanto estamos aqui obviamente numa situação de privilégio apesar das nossas queixas mas dentro do contexto portanto acho que é a nossa responsabilidade enquanto enquanto também pessoas que receberam estas imagens é um bocadinho isto estamos a pensar mostras de filmes debates sobre os filmes muito obrigado Tereza a gente tem duas pessoas escritas que é a Inês Inês está aí? Estou sim desculpa estava fora do sou eu primeiro? sim sim depois da Ana bom prazer Tereza em conhecê-la e parabenizo aí pela apresentação fantástica eu na verdade um pouco do que eu ia perguntar você já respondeu ao comentar trazidas pela Tereza eu estava pensando na formação desses fotógrafos né que estão majoritariamente o trabalho deles nesse arquivo eu fiz meu pós-doc na Universidade de Lisboa num projeto sobre fotografia científica coordenado no século XIX coordenado pela professora Fernanda Madalena com a Estela Jardim e aí uma das coisas que eu trabalhei com a Estela e uma das coisas que eu fiquei mais encantada em Portugal foi um dos lugares foi com o anfiteatro e o laboratório de química do museu de ciências história natural e que eu não sabia que em 2015 o arquivo do Instituto de Investigação Tropical tinha ido para lá então ao fazer a junção de tudo que você comentou com o espaço físico onde está esse acervo agora e onde ele vai ser trazido para o público com um trabalho tão fantástico como esse que você apresentou eu fiquei justamente pensando como é interessante o destino que vai sendo dado as coleções aos lugares as memórias porque aquele lugar foi tão importante para a formação fotográfica desses engenheiros desses expedicionários exploradores que foram nessas missões eles estão voltando para esse espaço de outra forma e aí eu pensei eu queria perguntar sobre a formação mas vocês vão falar um pouco mas também se vocês vão fazer essa conexão nesses espaços positivos nós não estamos aqui a dar muito destaque nos artigos enfim no trabalho que baixo teórico de artigos sim aqui eu nem sequer quase ponho quer dizer eu ponho eu tenho que identificamos nós identificamos as missões e as pessoas que participam nelas mas sempre com a nota que não sabemos quem são as outras não estamos a dar muito destaque porque precisamente dizem-se lá vem o Gacotinho outra vez lá vem o Almeida Júnior e o pronto então este lado da ideia autoral ela vai estando presente mas discutida isso por um lado agora sim é curioso ver que há uma espécie de regresso quase de regresso a casa tendo em conta a importância que a escola a escola politécnica não é portanto este museu está na antiga escola politécnica fundada no século XIX e por isso a rua desta escola a rua é ainda a rua da escola politécnica embora só um parente o Dom Pedro II visitou e ficou encantado com a escola com o laboratório era do mas graças à falta de dinheiro é que nós temos as coisas preservadas como no século XIX portanto acaba por ser uma riqueza é um bocadinho como acontece com o Museu de Geologia não sei se conhecem e que é também um museu que não é só um museu de geologia e também no fundo dessa história natural e com os fósseis e coisas incríveis que lá tem mas é um museu do próprio museu porque as formas expositivas e eu acho que até é importante que não venham com ideias às vezes há as ideias de modernizações que agora não queremos já que chegámos até aqui portanto também há esse lado interessante de manter o próprio museu e também é um bocadinho o que acontece ali no Museu de História Natural e Ciência que é ele está preservado de facto com muitas coisas ainda da sua origem e de facto foi muito importante para a história da fotografia em Portugal e para a fotografia científica e tem uma coleção também de objetos e câmaras muito importante às quais está a juntar agora todo o conjunto de câmaras que estão sendo também imensas que vêm do Instituto de Investigação Científica Tropical e estava aqui a recordar a importância do José Júlio Rodrigues que é Maria Inês Torras e certamente conhece por causa desse projeto e sim é curioso essa espécie de regresso agora nós percebemos que de facto a preparação destes fotógrafos era via militar sobretudo estou a falar destas missões de geografia e de geodizinas de geografia também ainda ainda assim depois depois nas antropologias já temos já é outra já é outra era também tecnológica não é e já não são os militares e tanto já há uma expansão da fotografia também diferente mas não não sei ou como não posso afirmar seguramente em relação às antropologias porque a Maria Inês estava a dizer que o material transitou de 2015 para aqui ele ainda está em trânsito ele ainda não transitou todo porque é enorme e daí a dificuldade de acesso que estamos a ter à parte que está no pavilhão de Portugal e cada vez que se quer fazer um pedido tem que ser com muita antecedência e as condições depois de consulta também não não estão ainda muito bem asseguradas de modo que temos a curiosidade de espreitar o material administrativo e tem inclusivamente segundo aquilo que está já identificado pastas com estudos feitos pelos alunos do António e da Almeida portanto estamos todos muito curiosos para perceber que tipo de estudos estes alunos faziam mas portanto não só material administrativo para vermos quem fotografava quem filmava se podemos por aí também para além do António de Almeida se havia mais gente nós descobrimos algumas fotografias de um de um rapaz com uma com uma câmera que podia ser também fotógrafo negro guineense estou muito interessada em saber quem ele é ele tem lá o nome mas mas pronto mas ainda não conseguimos prosseguir nesse caminho de encontrar as pessoas agora voltando ao Elson uma das coisas que estamos a pensar a fazer é lançar uma espécie de call a pessoas das zonas que nós sabemos quais foram e quando foram dizendo se tem um familiar da zona da aldeia X que viveu no ano tal nessa aldeia venha visitar o museu tal para fazer um reconhecimento portanto nós não podemos por razões que têm a ver com a nossa lei da proteção de dados exibir uma call tipo procura-se com a cara das pessoas não é podíamos pôr na internet não é mas não era pronto para já proibido e depois também põe problemas éticos não é de utilização dessas pessoas não é a procura e portanto nos fazia uma espécie de call cega com indicação se é desta zona ou conhece alguém por favor venha ao museu agora não sei se vai aparecer alguém vamos fazer isso também no decurso da exposição porque tivemos tempo de fazer até agora e depois como vocês sabem tivemos todos na pandemia e não sei o que e enfim houve aqui vários atropelos mas isso também é tal resgate das pessoas das personagens não é e portanto eu estou muito curiosa com este rapaz que aparece fotografado vestido de um fato branco e um chapéu colonial com óculos tanto estamos nos anos 40 e tal muito muito moderno e que me parece muito afirmativo nas fotografias em que está e que era seguramente alguém que também provavelmente fotografou porque não vejo que ele tivesse uma câmera porque assim ele não traz o saco da câmera não é não é portanto como vimos naquelas fotografias em que é o ajudante e tal e portanto ou seja há aqui muito pano para mangas e portanto como em qualquer não sei se a Mariana tinha perguntado mais alguma coisa não pronto acho já me perdi não Tereza eu quero antes de mais nada também parabenizar a você essa sua apresentação na maneira de um ensaio ficou muito legal muito bonita um texto muito rico com reflexões super importantes sobretudo a pontuação das estratégias que vocês vêm discutindo ligadas aos estudos sobre cultura visual que vão ao encontro dos nossos debates oi deixamos de ouvir e eu acho que está consolada está consolada não é porque a minha internet está muito ruim por isso que eu vou falar até rápido então a minha discussão ela tem um pouco a vai no sentido do que o Elso levantou e quer meio que encaminhar essa reflexão mas assim é uma uma reflexão ação em torno das estratégias de desarrumação do arquivo que é aquilo que chama sair do arquivo e ir para os espaços expositivos dentro de uma plataforma de histórias públicas eu não sei se vocês estão desenvolvendo essa essa reflexão mas aqui no Brasil nos últimos dez anos a gente tem consolidado um espaço bastante interessante para pensar diferentes atitudes historiadoras que se projetam dentro que se processam e projetam dentro desses espaços públicos dos espaços públicos visuais em que medida esse acercamento ele 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 justamente cria aquela ideia das histórias possíveis não só uma única história uma história linear em que você revisita confrontando mas tentar justamente pensar a história como uma espécie de risoma não como uma linha reta eu queria ouvir se vocês têm alguma discussão a isso a respeito o Foto Impulse é um projeto a meu juízo de história pública eu acho que todo o processo de disponibilização e de acesso enfim que é muito importante mas eu queria entender se de fato vocês têm essa preocupação em definir em delinear em pensar essa ideia das plataformas eu acho que aí sai da dimensão propriamente acadêmica e amplia o debate sim é verdade eu acho que já se fez apesar de tudo um caminho aqui com o próprio museu e com os arquivistas as pessoas responsáveis pelo arquivo que vem disponibilizando já há muito tempo no ACTB uma série de materiais e que aqui também aceitaram a ideia por exemplo no caso dos álbuns de eles serem divulgados enquanto álbum porque o que está divulgado é imagem a imagem mas nós propusemos e estamos a construir não sei se vamos exatamente conseguir fazer esse lado risumático que para nós é extremamente interessante mas temos uma coisa que está definida desde o início do projeto que é o que chamámos não temos ainda outro nome portanto não tem a avançar mas ainda não suficientemente chamámos museu virtual este museu virtual vai ter uma espécie de seis histórias está a ser construído vai ter uma espécie de seis histórias também interconectadas uma das quais vai ser a própria memória da exposição física portanto na verdade depois vai ter cinco e onde ensaiamos alguma coisa dessas uma em que não seja um depósito como o ACTD no fundo o ACTD é um arquivo em linha imagem a imagem não é? com as suas referências é um arquivo aqui será uma curadoria não é? portanto será e daí temos dado a designação provisória do museu virtual e que procuramos portanto temos uma aba sobre cabelos que vai ter que vai ter coisas diversas como pequenos ensaios o lado histórico da coisa porque é que na antropologia há uma série de tipificações de cabelos em que contextos isso surge mas depois os cabeleireiros há por exemplo um filme sobre cabeleireiros afro ali na avenida Almirante Reis ou noutros sítios mas pronto nós é aqui na Avenida Almirante Reis não temos verba não é? temos que ir aqui também não precisamos ir muito longe portanto vamos aproveitar o que está perto artistas vai ter também presenças de artistas que trabalham a questão dos cabelos em que isso é importante portanto temos uma série de recolha de artistas que vão estar que vão aparecer e o próprio desenho desse site dessa plataforma é não é linear portanto é uma coisa vocês depois quando finalmente talvez para o ano a gente consiga tal como o livro não é? ter as coisas prontas enviamos-vos o link se não fizermos nenhuma apresentação pública mas sim temos que considerar essa hipótese mas muito neste sentido não de repositório mas o que consideramos foi no sentido de uma curadoria não é? isto porquê? porque também no que diz respeito às imagens de antropologia não só nós próprios tivemos um ano à espera do parecer da Universidade de Lisboa para nos dar acesso ou a tal documentação não é? como falei ainda há bocado que ainda não consultámos mas parte dessa documentação foi-nos ajudada porque consideraram que era ainda material confidencial eu estou nós ficámos um bocado chocados ainda não sabemos como reagir porque não fomos lá ver não é? portanto neste momento só depois da exposição então é pena porque se calhar haveria coisas interessantes mas tivemos um ano e tal está lá à espera e portanto ou seja há aqui também esta questão da lei de proteção de dados que é muito que aqui na Europa é muito em relação à imagem não é? ela realmente é bastante exigente e portanto põe e o próprio museu em relação às missões de antropologia se vocês forem ao ACTD têm lá a identificação de que existem essas missões têm a descrição até bastante detalhada das missões mas não têm as imagens tirando as do Elmano Cunha e Costa que já estavam lá porque era um acervo digamos uma coleção mais pessoal identificada com um autor não é? mas as coleções estas institucionais não estão a ser mostradas até porque elas têm este lado problemático não é? e portanto nós por isso mesmo também não pensamos num repositório não é? a mesma coisa o corpus por exemplo do nosso site em relação às antropologia vamos tentar arranjar mediadores que apresentem essas imagens mediadores das comunidades lá representadas essa é também um bocadinho a nossa ideia e portanto é trazer porque depois a internet põe o problema dos usos é claro que podem sempre copiar e ressignificar isso faz parte da internet não é? e não temos e a preocupação é que esteja mostrada num contexto que seja ético não é? que seja e que seja publicamente enfim o mais democrático e verdadeiro não é? pronto e aí sim temos essa preocupação vamos ver que temos já a designer a trabalhar e está um design muito engraçado e vai ser é a designer que está a fazer também o desenho da exposição e portanto vamos ver e eu até fui portada não sei como é que a gente conseguiu fazer tanta coisa usar tudo não era assim que eu fiz muito obrigado mesmo pela apresentação vou fazer assim um comentário e uma pergunta para finalizar assim foi maravilhosa assim você trouxe um conjunto de questões e eu acho que uma das principais que é uma coisa que a gente tem sempre pontuado quando o assunto é arquivo colonial é a dimensão ética e a atualidade desses acervos visuais na contemporaneidade eu acho que assim a gente não pode perder isso de vista da mesma forma que a gente consegue e defende que as fotografias e as mídias visuais elas tiveram um papel fundamental na construção do colonialismo a gente não pode negar a atualidade dela nas ações direcionadas a seus descendentes na contemporaneidade e eu acho que quando você trouxe hoje de que forma aquela comunidade vocês trabalharam os fanzines eles produziram imagens em cima está sendo removida da sua localidade e tem ainda mais essa dimensão e é muito interessante de que forma o arquivo ele tem esse papel fundamental de questionar e tensionar essa colonialidade que permanece enquanto característica da nacionalidade eu acho que os portugueses eles têm uma nacionalidade intrinsecamente construída como colonialismo é inegável quando você traz essa dimensão do Estado Novo que o Estado Novo reconstrói determinado passado medieval e para construir esse passado dentro dessa construção dessa portugalidade nos anos 30 é interessante a gente observar também que é o Estado Novo que é esse período que também é responsável pela construção do arquivo o arquivo histórico ultramarino do ultramarino foi construído e estabelecido em 1931 a junta em 1936 e aí depois você vai tendo uma série de modificações que eles vão estar vão ser unidos depois separados muito relacionado a essas dimensões do colonialismo e acontecimentos do colonialismo da mesma forma que assim até o momento quando você estava pontuando essa missão da delimitação luso-belga me remeteu que em 1913 teve uma revolta popular nessa região contra os métodos coercitivos de trabalhadores forçados para a Cambinda então assim você tem uma presença você tem revoltas ali em 1913 né você tem a produção do rei do Congo Manoel III em 1912 também por um militar então assim aquela aquela comissão não paguei a toa você tem tem nativos que atravessam a fronteira para o Congo Bel para fugir do trabalho forçado português assim então tem umas dimensões muito interessantes que como você mesmo diz assim tem uma intencionalidade de você ocultar nesse arquivo então quando a gente repensa essa dimensão histórica da construção desse arquivo permite a gente acessá-lo e estar nele de outra forma e aí e nessa contemporaneidade eu acho que tem uma coisa que eu tenho conversado também com a Ana assim não estou tentando pensar é de que forma a gente pode pensar uma história pública com imagens né e essa história pública com imagens é eu concordo com a Ana disso o Fotopost também vejo nessa chave de uma história pública porque essa produção do fanzine antirracista é uma educação visual sabe assim em cada momento eu estava pensando assim gente eu estou trabalhando uma educação visual assim que a gente coloca da necessidade de pensar o debate da cultura visual na educação básica é isso assim você pegar e de que forma a gente pensa essas imagens se constrói traz questões para essas imagens e não vê essa imagem estanque parada naquele momento mas pensa quase sagrada né Marcos quase sagrada né exatamente quase sagrada e é muito interessante como os jovens eles repensam coisas muito assim com uma potencialidade imensa naquelas imagens né e eu lembro muito do Pinin falando de que a fotografia era formada por camadas né é como se eles estivessem escavando todos era assim olha essa camada vocês não viram essa camada que essa imagem pode é muito interessante muito interessante e aí eu queria pensar um pouco justamente nisso assim de que forma essa dimensão ética que vocês trazem na contemporaneidade desse acervo também é uma forma da própria cidade da própria da própria nação rever esse passado não apenas continua uma nova narrativa como a gente estava conversando antes né mas enfrentando o passado para construir um futuro possível completamente diferente na qual essa construção racista ela 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 esteja sendo desmantelada e aquilo que a que a agrada que o aluno coloca em uma atitude reparadora assim a gente precisa olhar esse passado enfrentar esse passado e ter ações de forma dele para que isso não se repita sabe que a gente não acha que uma remoção de uma comunidade não nos diz respeito porque diz respeito também e aí eu queria ouvir um pouco da sua fala isso Marcos agradeço imenso o comentário subscrevo inteiramente agora eu acho que só talvez possa responder melhor a isso quando nós abrirmos a exposição porque a exposição tem logo a história da invasão a conferência de Berlim a usurpação da África tem grafitado vai ter espero que resulte os nossos artistas grafitem eu posso grafitar também fica mal mas a ideia é essa colonialismo é crime portanto coisas as várias frases chave nomeadamente do Mário Domingos e de outros ativistas dos ativistas contemporâneos hoje e portanto eu não sei aliás temos estado a avisar a diretora do museu ela tem estado já pronto claro recebemos acolhemos e tal mas tem estado a saber o que se passa mas não sei se tem consciência efética do que se passa e portanto vamos ver a reação da sociedade porque continua presente no discurso público de que os portugueses são muito acolhedores são muito não são racistas não é? portanto isso é um discurso que continua muito presente e portanto vir dizer nós por acaso queríamos ter uma vitrine que era em vez de ser o museu dos descobrimentos chamava-se museu dos encobrimentos mas depois pronto e até se calhar por lá a vitrine as pessoas trazem as coisas que elas querem que se desocultem não é? pronto temos este tipo de conversas e de e que eu acho que poderão cair um bocadinho como uma espécie de bomba e portanto estou à espera da minha de ser sacrificada mas estamos cá para isso portanto o que queremos ter a certeza é que somos justos não é? que estamos a ser de ter os cuidados de não quer dizer não é? mas eu acho que que é isso que é vamos ver como é que vai como é que vai cair esta exposição aqui no espaço público estou curiosa e bom um bocado temerosa também mas pronto faz parte eu estou curiosa também e assim eu estou mais esperançosa do que você acha acho que é um espaço que vai ser um espaço muito importante de debate público e a gente precisa que as instituições culturais tomam esse lugar porque assim elas são atacadas a gente está vendo esses ataques aqui no Brasil e a partir do momento que a gente constrói esses lugares instituições públicas demonstrando a importância dela na contemporaneidade fundamental para a construção da nação a gente cria e evidencia as dificuldades delas na contemporaneidade que é fundamental é fundamental é isso de quando a quando de quando a quando que vai ser a exposição eu não sei se nós nós temos já publicitado que é 25 de novembro mas eu não sei se vai ser eu prefiro em princípio é de 25 de novembro a 31 de maio agora eu estou temos muito o que fazer no ano que vem a gente vai ter um ano diferente aqui quem sabe a exposição vai poder digam que eu tenho todo o prazer de vos levar lá está bem sério a Ana Mauá e o Marcos tem o e-mail e portanto é só está bem a gente está ótimo muito bom é mole eu quero eu vou já já encaminhando para a conclusão né antes de passar a palavra para o meu companheiro de seminário eu quero mais uma vez reforçar a importância do projeto do Foto Impulse é um projeto muito importante estabelece um diálogo muito potente né com as nossas preocupações né com o grupo que está aqui né também a gente já está na penúltima sessão do nosso seminário que eu acho que esse ano de fato vai ser o último ano porque é interessante como é que o remoto vai se desmontando né a gente está desmontando o remoto né e que tomara que de fato como a Inês chamou atenção ano que vem a gente tenha um ano com um pouco mais de ar para respirar né porque eu acho que a gente está meio abafado e isso possibilita com que a gente consolide parcerias acho que é importante Tereza que esse grupo que vai sair desse desse projeto que tem o financiamento da Faperg né que também vai vai se concluir no ano que vem a gente de fato consiga desdobrar em parcerias institucionais consolidadas e que a gente levante recursos por exemplo para montar uma exposição binacional Brasil-Portugal né pensando a colonialidade né pensando a condição colonial né pensando a colonização ou então Brasil é algum país africano e Portugal né ou Angola né seria muito muito importante a gente tem um bom contato com a Patricia Reis que eu acho que é uma referência importante nesses estudos a gente pode fazer uma triangulação eu acho que isso vai render eu tenho muita esperança é aqui as minhas novas gerações aqui que eu estou animando né o Elson o Marcos a Belinha né é as antigas também Tereza a Inês né a gente o Duda o Rogério tá aqui nem agradecer o Rogério a presença dele que é um companheiro também de debate de discussão eu acho que a gente a hora deles acorda é isso mesmo não mas eu acho que são gerações que vão se envolver né nessa nessa consolidação da história visual e também sobretudo como o Marcos falou é numa dimensão ética numa dimensão antirracista né eu acho que o antirracismo é uma pauta necessária pra ser evidenciada no debate ético porque o debate ético fica parecendo assim uma coisa é muito fluida né eu acho que não a gente tem que defender uma pauta antirracista tem que defender a política de cota a política de cota ela tem que ser uma política é é é definitiva em forma de lei né aqui no Brasil a gente estava na eminência mas vocês têm cotas pra entrada nas universidades não tem? temos temos cotas pra entrada e a universidade é pública gratuita de qualidade inclusiva é essa universidade que a gente defende e tem que defender então eu acho que foi muito bom ter você aqui né a tua apresentação foi muito elucidativa do projeto e foi muito generosa na forma como você dividiu né o projeto dividiu a montagem da exposição nós estamos bastante é é assim animados em acompanhar e quem sabe né se tudo der certo a gente visitar sim eu acho que sim espero buscar espero buscar e Lululá ih claro isso mesmo isso mesmo eu falava pra você pra você concluir e a gente deixar o nosso Tereza eu queria também agradecer imensamente a sua apresentação a sua comunicação foi muito interessante acho que você trouxe e ampliou ainda mais os debates que a gente tem construído desde o ano passado né foi muito enfim interessante acho que a gente ampliou essa dimensão ética do trabalho e essa dimensão do antirracismo como a Ana colocou agradeço imensamente e realmente Lulalá porque a gente precisa de novos ares novos ares não para isso não vá vamos nessa obrigada obrigada e boa sorte tudo bem obrigada a você até a próxima tchau parabéns obrigada 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 todo mundo